Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom! Sejam bem-vindos a Minecraft Medieval, nova série aqui do Manoelajota e, por sinal, série incrível! Mano, esse modpack é simplesmente surreal, olha que da hora! Além da gente estar num ambiente totalmente medieval, totalmente modificado e vasto, cheio de coisas legais pra gente explorar e aprender, nós temos um diferencial muito legal, que são habilidades. As habilidades funcionam da seguinte forma. Vamos supor que eu estou aqui nessa vila e, pra minha sorte, eu acho um machado de diamante ou uma picareta de diamante. Eu simplesmente não posso utilizar ainda, porque eu não sou habilidoso o suficiente. Se vocês olharem, todas as ações que eu fizer no jogo, eu vou ganhar pontos de habilidade. Como, por exemplo, essa árvore que eu vou quebrar aqui. Ó, acabei de quebrar e eu ganhei a habilidade de cortador de grama e, quando eu quebrei aqui, ó, os matinhos, eu estou ganhando de fazendeiro. Ah, agora sim, ó, lenhador. Coloquei o jogo em português. E, bom, a parte legal desse negócio de lenhador é que funciona da seguinte forma. Eu quebrei a árvore aqui e ganhei várias experiências. Agora eu posso transformar essas madeiras aqui, ganhei experiência em criação, que é de criar itens, e vou fazer uma picaretinha básica. Até aqui tranquilo, né? Estamos evoluindo Minecraft normal aqui, ó. E temos uma picareta de pedra. Prontinho. Agora, o rolê é o seguinte, temos essa picareta de pedra evolução feita e vamos utilizá-la. Não funciona. Você não tem habilidade suficiente para usar a picareta de pedra como uma ferramenta. Basicamente, se olhar minha picareta de pedra, está falando o seguinte, para eu utilizá-la como ferramenta, eu preciso ter um nível 2 de mineração. E se eu quiser atacar alguém usando ela, eu preciso ter nível 2 de combate. Então, não, eu não posso largar minha picaretinha de madeira aqui. Eu vou ter que utilizar ela até evoluir para o próximo nível. E isso é só uma das coisas diferenciadas que temos aqui no Minecraft Medieval. Bom, mas acho que um machado ia ser bom ter, né? Eu posso usar o machado? Acho que posso, né? Daí a parte boa que a gente já vai pegando madeira aqui, vai quebrando a casinha também, e a gente evolui esses dois níveis básicos. Uma coisa muito legal também é que essas habilidades, elas não servem só para barrar a gente de fazer coisas. Elas servem com benefícios também. Como, por exemplo, ó. Só de correr pulando ali, ó. A minha agilidade está subindo. Significa que quando eu evoluir muito a minha agilidade, eu vou ficar mais rápido. E, consequentemente, se eu subir aqui, olha, colocando o bloco, eu vou ganhar nível de construção. E levando dano, obviamente, eu vou ganhar resistência. E olha só, eu acabei de subir o meu nível de agilidade para 2. Com isso, agora eu vou correr 1% mais rápido. É, eu sei, é bem pouco. Mas, imagina no nível 100. Eu já vou estar com o dobro da velocidade. Qual seria no nível 50? Nem sei dizer. E, ó, prontinho. Já estamos com o nível lenhador. Nível 2, agora a gente já pode usar machado de pedra. Então, vamos focar agora, então, e evoluir o nível de minerador. Porque, tipo, de verdade, não vale nem um pouco a pena ficar usando essa picareta aqui, né? Ó, senhor villager, eu estou aqui arrancando sua casa, mas desculpa, tá bom? E, ó, estamos quase evoluindo para o nível 2 de mineração para poder usar uma picareta melhor. E também uma coisa que vale a pena dizer é que, assim, se eu quebrar a pedrinha aqui, eu estou ganhando pouquíssima experiência. Mas, se eu quebrar um minero de diamante, eu vou ganhar muita. E, assim, consequentemente. Então, quanto melhor as coisas que a gente pegar ou fizer, mais a gente ganha. Ó, estamos no nível 2, já podemos usar essa picareta agora. Então, vamos supor, se eu quebrar uma pedra, eu vou ganhar um pontinho de experiência. Se eu quebrar um minero de negrita, eu vou ganhar vários. E, assim, consequentemente, para todas as habilidades. Atualmente, a gente já tem a habilidade de criação lenhadora, agilidade, mineração, resistência, metalurgia, fazendeira e construção. Isso é o que a gente conseguiu até agora. Imagina ao longo de toda essa jornada aqui no mundo medieval. Mas, bom, aqui tem uma torre. Vamos ver o que ela tem pra gente. Que, por favor, não tenha nenhuma armadilha, né, que a gente tá bem fraco agora. Tem uns livros aqui que fazem a gente poder ter encantamentos melhores nas nossas ferramentas. Mas, eu acho que nessa altura do campeonato aqui, como a gente tá vendo o comecinho aí, ainda não vale nem a pena a gente pegar. Olha que dora. A gente conseguiu uma muda de macieira, que é uma árvore de maçã. Quando ela crescer, ela vai dar 10 de experiência. Mas, como eu não tenho lenhador 10 e fazendeiro 5, eu ainda nem consigo colocar ela. Talvez eu consiga colocar só as arvinhas mais normais. Mas, de qualquer forma, estamos aqui no topo da torre. Ganhamos um livro raro e tem um baú aqui com armadilha. Mas, será que eu abro ele? Ah, vou abrir. Corre, 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 corre! TNT! Não! Meu Deus! A parte boa aqui aumentou o meu nível de resistência, né? Ah, então nesse caso... Pera aí, vamos pular aqui. Ah, vale a pena, né? Ó, eu resisti a 1 dano de queda, eu tava falando ali. Vamos chamar dessas casinhas aqui da vila e vamos usá-la já pra dormir. E, ó, resistência nível 3, boa. Tô me rolando bem aqui, né? Ah, olá. Então tá, né? Olha isso, que legal! Além de achar um... O que é isso aqui? Conseguimos uma cela e uma armadura de ferro. Pra poder usar uma armadura de ferro, a gente tem que ter resistência nível 30. Ah, vamos guardá-la aqui, então. E essa arma aqui, como que usa ela? Olha, não entendi muito bem, mas pelo que eu entendi, esse mob aqui, toda vez que a gente bate nele, o dano volta um pouco. Então, ele é bom pra opar resistência também. Tá, antes que começar a nascer mob, vamos achar uma cama e vamos dormir. Ah, uma outra coisa muito legal que a gente consegue logo quando a gente inicia aqui nesse mundo medieval, é esse item aqui de cachorrinho. Com ele, a gente vai literalmente nascer um cachorro. Pera aí, cachorrinho, senta aqui, olha. E a gente pode escolher até uma roupinha pra ele, ó. Olha quantas roupinhas tem que dá hora. Vai ser esse aqui, é um husky. É um husky. Ó, basicamente, o cachorro funciona assim. Além dele ter um nome, ele pode ter várias roupinhas, como vocês viram, e ele tem habilidades. Cada habilidade do cachorro funciona de uma forma diferente. Mas, em outro momento, a gente vai ver isso. Agora, o nome dele vai ser parça, ele vai ser um husky. E parça, por que vocês podem perguntar? Porque é, porque ele é nosso parça, né? Não é não, parça? Mas, já estamos começando mais do que bem. Bom, mas de qualquer forma, eu ainda não entendi muito bem essa luva que a gente conseguiu aqui, não, pra ser sincero. De qualquer forma, a gente tá num local até que bem bonitão, né? Eu quero achar um local que a gente possa chamar de casa, né? Chamar de base pra gente construir umas nossas coisinhas medievais bonitas. E evoluir, querendo ou não, 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 não. Eu, eu, eu queria um zentinho de ferro, não quero ficar de pedra pra sempre, não. Você pega se eu jogar? Pega! Nossa, por um segundo ele andou pra cá. Eu achei que ele ia pegar. Eu achei que eu ia pegar. Ah, não, parça, você me enganou. Eu consigo pegar ferro? Deixa eu testar aqui. Ó, posso minerar o ferro? Posso. E ó, 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 olha que interessante. Ó, uma pedrinha. Cadê? Tem que pegar de um globo bom. Da acho que dois de mineração, não é isso? 1,60 já o minério da 10. Olha a diferença de pegar o minério de ferro aqui. E esse minério aqui dá para pegar? Oh, tem como o louco. Só que isso aqui dá um pouco menos. Só que já estamos no nível 3 de mineração. Eu acho que uma boa a gente sair procurando alguma dança para a gente conseguir algumas coisas boas já para a gente poder começar nosso nossos itens. Mas enquanto a gente não acha, vamos esquentar esse ferro aqui. Dá para usar de combustível? Dá. Por causa que eu quero saber se a gente já pode usar itens de ferro e até onde a gente pode chegar com isso que, pelo que eu entendi, evoluir as habilidades é muito importante, não é, meu parça? Aqui, três bairros de ferro. Vamos ver se vai ser uma picareta e para usar ela precisa de mineração nível 5, pelo menos. Já que eu não tenho, eu não vou fazer ainda. Eu percebi que eu tenho uma adaga aqui bem das fraquinhas. Para usar uma espada, eu preciso ter combate dois. Interessante. Uma coisa que eu não sei se eu mostrei para vocês, mas tem um mod aqui chamado Spartan Weapon, que com ele a gente pode fazer escudos diferenciados e espadas diferenciadas. Dá para a gente ter uma espada ninja, quer ver? Ó, dá para fazer bumerangue, machado de batalha e dá para fazer katana, mano. Dá para fazer uma catana de pedra de uma linha, um graveto e duas pedras. Mano, eu vou fazer já, já então. Parça, vou machar uma aranha aqui já. Eu ia ver se tinha como evoluir o meu cachorro, o parça, para eu poder montar nele para andar mais rápido. Mas parando para pensar aqui, não vale a pena, no caso que, querendo ou não, eu correr me dá as habilidades que eu preciso, né? Comer uma habilidade? Né, estou aqui formando umas carninha para também já pegar os pontos de combate. Meu Deus, meu Deus. Tá, conseguimos nível 2 em combate. Além de a gente conseguir 1% de dano extra, a gente liberou todos esses itens, incluindo a katana de madeira. Mano, eu quero fazer ela, mano. Mano, vai ser a nossa espada samurai super doida, tá ligado? De qualquer forma, vamos continuar explorando em linha reta aqui, eu junto com o parça, por causa que eu quero ver se eu acho alguma coisa importante para cá. Ah, a chama aqui, ó, eu não falei, eu não falei, vai dropar? Dropou, dropou, tá, vamos fazer aqui então já, ó, o graveto, pedra, pedra. Que pedra, pedra, vamos lançar uma katana de ferro, ó, que da hora. Eu tenho que ter combate 5, tá, vamos lançar uma kataninha de pedra, gente. Que é o que nós estamos podendo, não vamos reclamar não. Bom, para usar a nossa katana, a gente precisa ter o combate no nível 3. A gente está no nível 2, logo, logo a gente sobe ele. E esse negócio de ter que subir os níveis, eu acho bem legal na realidade. E olha, tem aquele bichinho ali para a gente subir agora, aproveitando, eu também estava dando uma olhada aqui no modpack, e eu vi que tem umas mochilas. Como que eu faço uma mochila pequena? Quatro coros, linha e lã. Eu acho que eu tenho como fazer já, né? Primeiro, vamos encontrar aquele bichinho que parece que é uma tartaruga de diamante, por causa que ela parece ter coisas bem importantes para nós. Peraí, peraí, primeiro, cadê o parça? Parça, senta aí, porque eu não quero que ele se envolva na batalha, porque vai que ele se machuca, entendeu? Mano, que ele é um tornado? Meu Deus do céu, tá bom. A parte boa de lutar com esse bicho aqui, porque além de upar combate, a gente upa resistência também, limpa mais resistência que combate, na realidade. Dá para ver no cantinho que o nosso combate está em 2.89. A gente acabou de liberar armaduras de couro, mas se a gente continuar lutando um pouquinho com esse bicho aqui, olha, a gente vai para combate 3. E agora a gente pode usar a katana, só que eu estou sem vida já. O problema é, está ficando de noite e acabei de perceber que eu não trouxe nenhuma cama daquela vila, mas eu trouxe uma porta. Vamos continuar andando então e vamos ver o que a vida tem a oferecer para nós. E a partir daí a gente toma a nossa próxima decisão. Ali parece ter mais uma daquelas torres. Vamos fazer uma caminha aqui provisória só para essa noite. Imagina tivesse uma habilidade de dormir. Essa aí, essa aí eu ia ser bom, pode anotar. Mano, quem mais ia ser bom nessa? Comenta aí. Bom, deixa eu já dropar fora essas tralhas que a gente não vai usar mais. E vamos continuar a nossa exploração junto com o parça aqui para ver se a gente acha alguma coisa interessante ou algum lugar para ficar. Aquela vila era até que um local legal, mas eu não sei se era bem o que eu queria, sabe? O nosso radarzinho ali em cima, ele apontou um mapinha como se aqui tivesse um baú, algo do tipo, não entendi muito bem. Bom, de qualquer forma, aqui tem umas ovelhas. Vamos pegar umas lâmpadas para fazer as mochilas já. Mas também acabei de lembrar que a gente precisa de linha para fazer elas também. Então vai ter mais coisa para pegar por aí. Olha outro furacão. Olha uma árvore diferente. Legal, gente. Eu estou avistando um objeto voador não identificado. Oi, o que você é? Você é um pássaro? Alguém sabe me dizer o que é isso? Mano, e essa água roxa aqui, qual é? Dá para pisar? Dá. Paralhante de sapo. Isso aqui é um pântano? Ô, louco, que doido. Na real, parando para pensar, nem tanto. A parte boa do pântano aqui é que tem bastante teia, né? A gente vai poder pegar as linhas já, eu acho, né? Para fazer mochila. A mochila grande usa linha? Não, com uma única linha já dá para fazer a mochila. Só tem que achar mais uma ovelha, então. Mano, a gente precisa de quatro florzinhas vermelhas. E agora a gente tem que achar duas florzinhas azul. Ó, azul aqui. Não, é azul claro, é azul normal. Nossa, porque a gente estava num bioma que estava cheio de flor, né? Eu devia ter pego aquela hora. Mas a parte boa é que mesmo correndo aqui, a gente vai ganhando habilidade de agilidade, né? E olha, mais lobos. É bom que o parça já faz umas amizades, né? Mas pior que eu estou dando uma andada por aqui, ó, já estou até de volta na vila. E eu não estou vendo nenhuma flor azul, na real. Bom, eu acho que eu vou acabar fazendo a nossa mochila na cor vermelha mesmo. Acho que não tem problema, não. Vai ficar legal mesmo assim. Chegamos, mano, na habilidade de agilidade nível 10. Vamos comemorar lançando uma mochila aqui. Nossa, essa mochila aqui é muito feia, peraí. Pode ficar menos pior. Pronto, mochila. Não dá para guardar tanta coisa assim, mas já ajuda. Agora vamos esquentar as comidinhas que a gente tem. Ô, parça, cadê você? Vem para cá, parça. Nós vamos dormir aqui hoje à noite. É nossa casa temporária. Boa. Vamos só esperar aqui. Mano, eu... Oh! Tem até galo... Tem até galo cantando aqui de manhã para começar o meio dia. Oh! Ah, tamo junto. Bom dia para você também. Mano, evoluímos até a habilidade de cozinhar, para vocês terem ideia. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas além da gente ter mochilas customizadas, nós temos comidas customizadas e olha que tem um monte, hein? Tem umas até que dá efeito especial. Também temos as armas customizadas, como eu tinha falado, tendo até machado e bumerangue. Depois eu faço bumerangue. Tem um porta flechas e também temos netherite customizada. Tendo desde esse primeiro até esse daqui, tem netherite de ouro, de blazerite, de enderite, prismarite, witterite, spiderite e por aí vai até ter a ultimaterite, que é todas juntas. Tem até maçã de netherite. Fora as armaduras, escudos e ferramentas, encantamentos especiais, poções portáteis e spawners ultra roubados, artefatos raros e mais um montão de outras coisas. Mas antes de poder fazer qualquer coisa... Nossa, gente, tá bonito, né? O que você troca, amigo? Mano, olha isso. Você dá um bachado de diamante e 45 esmeraldas. Ele nos dá eficiência, 10 cimento, toque suave e durabilidade 5. Mesmo que eu tivesse esmeralda, eu não ia pegar, porque precisa ter lenhador 40, né? Eu tô um pouquinho longe, tá? Sabe, Linsen, eu tô um pouquinho longe. Quem sabe na próxima, né? Não é não, não é não, Thalita? Bom, de qualquer forma, vamos evoluir o nosso nível de mineração para pelo menos o suficiente para a gente poder usar uma picareta de ferro. A gente precisa de mineração 5 e também de lenhador 5. O escavação 5 eu não sei se é tão necessário, mas eu quero evoluir pelo menos esses dois para a gente poder fazer tudo o que dá vontade. O parça ficou aqui ou ele ficou lá em casa? Acho que o parça ficou lá em casa, né? Tá tudo bem. Ó, vamos minerar e vamos colocar o seu água para esquentar. Aí, enquanto ele se esquenta, a gente vai pegando madeira para a gente poder evoluir as outras coisas. Mano, eu quero chegar aos limites e quero ficar atorado. E eu, sinceramente, eu gosto muito das coisas de também medieval. Então eu tô muito animado para explorar tudo o que a gente tem para fazer aqui, não é assim. O problema é que, como vocês podem ver, a tocha não está iluminando na minha mão. Pera aí, deixa eu dar um jeito nisso aqui. Ah, agora sim, bem melhor. Mas não adiantou de nada, porque não tem nenhum ferro aqui. Mas eu estava dando um zóio aqui e a nossa habilidade de mineração está quase no nível 4. Então para chegar no 5 vai ser doido palito, né? Mano, eu vou quebrar, eu vou quebrar pedra. Olha, eu vou até subir para o nível 4. Falta um pouquinho, quer ver? Subi aí, ó. Ah, mas vai demorar muito para chegar no 5. Eu vou quebrar os minérios, eu vou quebrar os minérios, eu não me aguento. Que minério é esse aqui? É platina, nem sei se eu vou usar, mas faça uma armadura. Não tem problema, né? Caverninha com carvão. Agora sim, falou a nossa língua. Eu esqueci de ver quanta experiência que carvão dá, mas tanto faz. Só porque só é o fato de a gente poder ter minérios agora. Isso que não quebra, não. É, não quebra. Só o fato de a gente ter carvão, mano, já agilizem muito a nossa vida. E olha, tem uma agilidade 11. E eu subimos, subimos de nível. Vamos para casa. Uma coisa que eu gosto muito é que ele já avisa no chat literalmente que a gente já desbloqueou. Então, tipo, a gente já pode ter na cabeça dessa, tipo, sabendo. Ó, posso usar isso agora, né? Não veia. Aí agora a gente vai botar esse ferro para esquentar. Nossa, aquele bichinho dropou gelo. Legal. Enquanto o ferro esquenta, a gente pega madeira para evoluir. Esquentei ferro. Eu vou pegar madeira lá para a floresta, porque eu ainda não sei se eu quero morar por aqui ou não. Então, acho que não é uma ideia muito boa. Se bem que já estraguei essa torre, né? Bom, mas vocês entendem a lógica, né? Eu acho que lenhador vai ser uma habilidade até que fácil de evoluir, ainda mais aqui no começo. Ó, já estou nível 4. Eu acho que mais uma árvore a gente vai subir, na real. Eu acho que lenhador é uma das habilidades mais fáceis, ainda mais de começo, né? Vamos quebrar o restinho dessa árvore aqui e já vai ter ido. Fica vendo. Ó, eu vou tranquilo para casa porque eu confio. Quer ver? Aí, ó, não falei? Quanto a gente já pega nossos itens aqui, já lança a picareta de ferro, machado. Aí, só não vai dar para lançar a katana, porque nós não tem linha, né? Mas de qualquer forma, eu acredito que evoluímos bastante aqui, mano. Já dá para a gente começar a fazer próximas progressão até porque a gente precisa dormir agora. Então, mano, hoje eu quero muito fazer uma casa, porque querendo ou não, eu ainda não sei se eu vou morar nessa vila, levando em conta que essa casa está um pouquinho estragada e essa torre está um pouquinho explodida, mas eu quero me mudar. Só não sei para onde, querendo ou não, ontem a gente já fez bastante coisa e bastante progresso conseguindo comida, e agora tem até mais aqui, né? E algumas ferramentas básicas de ferro. É, na real, eu acho que já dá sim para a gente se mudar. Peraí, cadê o parça? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Ó, nesse menu aqui do nosso cachorrinho, o parça, tem várias coisas que dá para mexer. Ó, eu dei uma olhada em todas as habilidades que ele tem. Eu gostei dessa aqui que ele afasta os creepers, então eu vou usar ela. Esse daqui da tocha, que ele coloca tochas. Esse aqui que ele come coisas mais de boas, vou colocar até mais pontos desse aqui. Esse aqui que deixa os ataques dele venenoso. Esse aqui que ele recupera a vida dele mais rápido e esse que deixa eu subir nele. Aliás, você come carninha? Ah, esse número aqui em cima é a fome dele. A gente poder montar no parça tem que fazer assim, ó, pular e clicar, eu acho. Mano, nem ferrando. Que da hora, que da hora. Não, peraí. Tá, esquentou a nossa comida aqui já? Já. Bom, por mais que tenha muitos villagers e muitas coisinhas legais, eu acho que está na hora da gente ir embora dessa vila. Até porque os villagers estão doidos aqui, né? O primeiro passo vai ser a gente arrancar essa fogueira para pegar esse carvão aqui, porque eu vou fazer umas fogueiras em casa. Ó, o parça atacando o veneno nele. Boa, parça. Agora que a gente já tem as coisas básicas, a gente já pode começar, então, a andar até achar um local novo para a gente se mudar. Agora vamos que o real precisa chamar um local para morar, porque tem muitas coisas para evoluir e coisas da hora para fazer aqui no Minecraft medieval. Mano, olha aquela parede. Mano, ele é uma dungeon. Peraí, pega esse sigilo aqui, quebra e vamos pular aqui. Mano, é uma dungeon. Eu sou obrigado a fuxicar aqui. Já vou quebrar o spawner aqui para não ter problemas, né? Eu não tenho habilidade para quebrar o spawner. Ó, tem um balde. O balde é legal e essa massa dourada. Agora, parça, vamos embora. Mano, que rolê é esse que eu literalmente não posso quebrar um spawner? Bom, ainda bem que a gente foi naquele spawner que não estava nascendo nada. Agora a gente já pode ficar de olho para os próximos, porque querendo ou não, numa situação perigosa de uma dessas, a gente poderia ter morrido já. E olha a Aurora Borear. Chique, né? Eu gostei, vai ser mais legal ainda se tiver de dia para a gente poder aproveitar a nossa vida. Tá, duas coisas legais para contar. Na real, uma coisa legal. Eu achei uma linha no caminho, significa que eu posso fazer um desses gravetos diferenciado e com isso uma katana de ferro. Para usar ela, eu preciso ter combate 5. Eu tenho combate o quê? Eu tenho combate 4. Ah, tá. E a outra coisa que digamos que eu não achei nenhuma vila ainda, então eu vou ter que andar de barquinho um pouco para longe. Qual é, parça? Vem cá, será que vai subir? Boa. Olha que bonitinho. Eu ganhei alguma habilidade em dano de barco assim? Não, não ganha nada. Às vezes dá um baguinho que eu ganhei um pouco de natação, mas nada demais. Agora eu ganhei lentidão, não sei porquê. De qualquer forma, agora eu e o parça vamos cruzar esse oceano aqui em busca de alguma terra nova para a gente poder morar. E de preferência, uma vila. Na realidade, só se for uma vila. E olha a lentidão de novo. Olha ali, tem alguma coisa ali. Gente, está vendo essa dungeon aqui que eu estou? Eu não posso entrar nela e pegar os itens pelo simples fato de que isso é um oceano profundo. E como eu não tenho nível de natação, se eu cair aqui, eu literalmente vou me afogar. Olha, ali tem um templo de guardia. O meu único objetivo agora vai ser cruzar o oceano. Eu não posso nem explorar ele, mano. Quem diria? Bom, doido demais. Eu estou com um pouco de medo. Está marcando Kraken aqui. Aonde tem um Kraken? Olha ali no cantinho. Tem um bicho gigante. Mano, vamos para cá, vamos para cá, vamos para cá, vamos para cá. Mano do céu. Eu quero derrotar esse Kraken ainda, mas não posso nem nadar no oceano dele. Imagina, ele vem aqui e quebrou o barco. Ia ser uma morte certa. Mano, ainda bem que saímos de perto, né? Por sinal, eu já andei um bom tempo aqui com o parça. E eu ia falar que a gente não estava achando ilha nunca, mas finalmente terra à vista. Eu juro para vocês que a gente andou de barco aqui mais de 3 mil blocos. Bom, até agora aqui não parece um local ruim, não. Tem árvores, uma vegetação, uma árvore que afinou no caminho. Eu gostei daqui. Eu achei o local bonito, contanto que tem uma vila aqui perto. Para mim já serve isso aqui. Ó a mora e frutinhas para comer. Vou pegar tudo até porque eu não mostrei aqui. Mas a gente tem um mod que a gente mostra a nossa dieta. É quase um deles aqui, né? Se a gente comer fruta, grãos, proteínas, vegetais e açúcares e deixar todos perto do 100%, acho que menos o açúcar. Não tenho certeza. A gente vai ganhar bônus como velocidade, força e etc. Bom, a gente vai ter que descobrir junto, porque eu realmente não sei. Olha que árvore doida. Que descascada. Nossa, descascada é feio, hein? Mano, olha que madeira doida. Ah não, a fome chegou pela primeira vez. Pronto. Tomara que nossas comidinhas aguentem até a gente achar uma vila. Olha os creeper ali, os amobaiados começando a nascer na floresta. Só alegria, né? Só alegria. Bom, já amanheceu, mas essa floresta é muito densa. Eu mudei minha opinião sobre ela. Ela era legal no começo, agora nem tanto. Já não quero mais morar aqui. Eu acho que ali para de ser essa floresta. Olha outras frutinhas. Esse aqui é morangos. Ah não, esse aqui é um rio. Achei que era uma floresta diferente aqui. Bom, vamos... Opa! Peraí, cadê? Parça, senta. Tá... Tem uma tocha apagada ali. Uma dinamite aqui, uma ali. Uma bandeira. Mano, o que é aquilo? Tu vai me atacar? Oi, você come morango? O que é isso? É um dragão? Eu acho que ele tá bravo comigo. Eu queria te adotar, mas eu não consigo. Desculpa, tá? Pois é, mas acho que aqui não tem muita coisa, não. Bom, vamos deixar esses filhotinhos de dragão aqui. Eu acho que eles estão bravos comigo, porque ele tem um filhote, então eles devem estar querendo proteger. Então vamos passar pelo outro lugar, para a gente não atrapalhar ninguém e só alegria. Vem, parça, vamos por aqui. Mas, nossa, mó doideira, né? Mano, se alguém souber como que domestica esse tipo de dragão, comenta aí, porque eu quero. Olha que lugar lindo. Mano, se ali tiver uma vila. Hummm. Olha a arvrinha bonita, com as abelhinhas, ponte da água, barulhinha e pássaro. Não, aqui é da hora. Mais nada de vila. E olha só o que achamos. Fala tu aí, parça. Estamos agora com uma vila. Uma vila toda diferente. Uma vila que mistura uma mistura de areia com grama. É um local todo doido. É um local todo doido. Assim, eu achei aqui legal. Uma coisa que eu acho interessante aqui é que tem muito trigo. Então vamos pegar tudo isso aqui para fazer pão. Você é um caranguejo ou uma formiga? O que você é? Açúcar. Doideira, né? Enfim. Eu não quero morar nessa vila aqui não, mas nela eu quero pegar algumas coisas úteis. Eu consigo usar? Consigo. Porque agora tudo que eu vou fazer eu tenho que ver se consigo usar o item. Isso que é engraçado. Bom, o meu plano é o seguinte, eu vou pegar todos os trigos daqui, porque é muito importante para mim. E outra coisa que eu vou pegar é muita madeira de carvalho, só que a versão descascada dela. Porque a parede da nossa casa vai ser constituída basicamente de madeira descascada e também de pedregulho. Não, os itens até que básico, mas vai ficar muito da hora. Podem confiar. Outro bloco que eu queria usar na nossa casa é aquela pedra negra polida. Só que eu não sei se eu vou para o Nether hoje. E olha que interessante. Se vocês olharem na linha do impulso de estes pergastro, quando a gente está usando uma armadura de ouro, a gente ganha mais experiência, tanto de resistência quanto de mineração. Mas bom, essas obsidianas aqui não vai rolar para a gente ainda, né? Salve, galera. Olha eles corredinho. É, vai todo mundo para a mesma casa, né? Vai funcionar assim. Olha que eles ali dizem e falam, não cabe não, não cabe não. Vamos para a outra, vamos para a outra. Que coisinha mais fofa, né? Bom, vou aproveitar essas poucas madeiras que já estão descascadas e vou pegar elas aqui também. Se eu não me engano, a gente consegue quebrar. A gente consegue. É que assim, uma hora eu dormi aqui no jogo e apareceu bem assim. Habilidade de veinminer recarregada. E para quem não sabe, o veinminer é basicamente assim. A gente aperta o botão e todos os blocos que estão interligados, ele vai coletar para a gente. Doideira, né? Só que ele descarrega bem rápido na realidade. Eu não sei como que faz para aumentar o nível dele. Talvez seja o nível de minerador. Eu não sei. De verdade mesmo, eu não sei. Mas fato é que toda vez que a gente dorme, recarrega. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Ó, estamos dormindo e vai aparecer bem aqui, olha. Sua habilidade de minerar veias está em 94%. Ó, 98, 99 e 100. Ó, e é 320 de energia. Só que aqui ó, eu minerei os blocos e não subiu. Uh, batatinha. Ah, e olha só que legal, o meu nível de fruta também está subindo, que eu estou comendo bastante aqui, coisa variada, né? Mas de qualquer forma, é mais uma coisinha para a gente tentar descobrir. Agora, eu vou até outra vila. Dessa vez uma mais bonita. Gente, a vila está a menos de 200 blocos para lá. Eu não achei da outra vila não, mas eu achei isso daqui. Mano, olha essa madeirinha detalhada aqui. Mano, que casa doida. Tem até um negócio de colmeia. Mano, tem uma área de uma forja. Eu consigo vestir isso? Tem que ter resistência a 30. Eu não posso, eu não posso nem utilizar essa armadura. Tem nem porque eu pegar ela. Eu não posso usar o outro forno. Agora eu posso, pelo menos, né? Mano, que casa insanamente da hora. Também não consigo vestir. Oi, oi, villager. Mano, mano, picareta de diamante. Eu vou pegar, vou pegar. Toma aqui mais em troca, tá bom? Ó, gente, na boa aqui, assim. Que casa da hora. É cheio dos itens para luteada. Mano, você é xexelento, né, parça? Você já veio direto para o quarto do cara. Olha, tem uma escadinha doida aqui, ó. Ó, caminha bonita. Olha isso aqui, ó. Barra de ferro. Inchado, encantado. Eu posso usar ela? Não vai dar nada. Mais comida. Olha isso, tem até um vaso diferente aqui. De verdade, muitos elogios a essa casa aqui. Que da hora. Eu sei por aqui. Mano, villager. Pegar umas coisinhas aqui, tá bom? Sei que você não está precisando, porque dá para ver que você está bem tunado já na vida. Então, obrigado, tá? Mano, da hora demais. E ó, aqui já começa a ser um boioma bonito. Tem uma outra estrutura ali, mas eu não quero ir nela, não. Aqui já tem um outro boioma bonito. Devei aquela torre lá. Então, a partir daqui, se a gente achar uma vila, para mim já está bom. Se bem que aqui é um local meio perigoso, né? Está meio fora do comum. Olha, achamos uma vila. Olha, tem um dragão ali, ó. Achamos uma vila bem legalzinha. Tem uma jungle, ali tem uma praia. Se eu não me engano, tem uns dinossauros ali, olha. Dinossauros não, um dragãozinho ali, ó. Muito doido para a gente domesticar no futuro. Se tiver como, né? Uma torre ali, uma casinha abandonada. Me parece um local bom. Eu gostei daqui. Vamos salvar aqui como vila. Porque eu consegui essa pedra de teleporte lá no caminho. Funciona assim. Vamos supor que tenha duas pedras de teleporte. É só clicar em vila aqui que eu teleporto para cá. É muito bom. Agora, como a gente ainda não tem uma casa, eu vou escolher um local para fazer ela. Que... Ó, pode ser virado para a vila? Pode. Mas aquela praia é tão bonitinha, né? Eu vou fazer minha casa virada para lá. Bom, de qualquer forma. Deixa eu vir mais para cá sendo essa areia aqui boa. Bancada de trabalho. Vamos lançar um baú duplo aqui. Deixa eu fazer mais uns pães também, né? Meu Deus! A gente... A gente passou... Nossa, a gente foi do nível 6 para o nível 11 de criação. Lembramos tudo isso aqui. Legal. Agora a gente pode criar um alto forno. Usar? Já não sei, né? De qualquer forma, eu acho que por aqui tá bom. Parça, toma uns bifinhos. Senta aí, porque agora a gente vai disseminar. Olhando ali na direita, a gente tem mineração nível 5. Eu preciso usar essa picareta aqui de diamante para a gente conseguir mineração nível 13. Assim, podendo usar obsidiana e assim fazendo um portal do Nether para pegar o último bloco que falta para nossa casa, que é Pedra Negra. Então vamos descer para uma mineração, né? Já que esse mapa que a gente usa aqui não é muito bom, até por precaução, tira umas prints das coordenadas aqui. E agora é achar uma caverna, né? Aí eu quero ver. Olha aí, nossa coisinha de dieta. Tá boa que a gente comeu franguinho agora também. Tá comendo bastante coisa variada, né? Só falta vegetal. Pera aí. Eu acho que eu vi barulho de lava. Será que existe um mundo que tem alguma coisa aqui? Nem ferrando. Qual é a chance disso acontecer? Mano, isso é um portal, né? Tem baú aqui. É que tá meio incompleto, né? Ele não vai ligar. Falta uma, duas, três, quatro. Pera aí. Eu tô achando que eu consigo utilizar esse portal sim. Se eu colocar a lava aqui e fazer assim, ó. Foi uma, foi duas. Eu tô achando que a gente vai fazer um portal aqui. Você ganhou o coração extra? Por quê? Nível aumentado, 10 de resistência. A existência aumentada em 2,5%. É por causa que eu peguei para a resistência. Mas o que eu tô fazendo que eu tô pano para a minha resistência? A balde da lava? Bom, tá funcionando. Só vou ter que quebrar essas duas aqui. Vai demorar quase nada. Assim, três anos quebra. Eu acho. Meu Deus, vai demorar muito. Deixa bem claro a minha decepção, que é o seguinte. Foi 40 anos para quebrar essas obsidian. E elas dão a mesma experiência que uma coisa normal. Uma pedra normal do vida. Ah, não precisava isso aqui, né? Isso aqui vai dar mais trabalho. Eu vou ter que ser rápido nesse daqui, ó. Ainda bem que deu ruim bem quando a gente terminou, né? Deixa eu pegar umas tochas aqui, ó. Iluminar aqui. E vamos lá para fora. Porque eu lembro que lá em casa eu tinha pego uma bola de fogo. E a bola de fogo vai ser bem útil para poder acender o portal. Ó, vou botar mais uma tocha aqui, ó. Só para iluminar legal essa área. Aí nós vai para a casa que tá para lá. Dorme, pega a bola de fogo e dale. Leather. Mano, zumbis aqui atacando a vila. Mano, eu queria dar uma explorada por aqui. Porque assim, eu ouvi um trovão. E esse trovão foi meio tenebroso, sabe? Eu quero ver. Quero ver se algo. Aquela árvore já existia. Bom, tem um dragão perto dela. Olha, tem umas lâmpadas, né? Outra hora a gente vai lá. Vamos para o portal do Nether que a gente tem nossos objetivos. De passar ali, pegar a bola de fogo e bora para lá. Sem perder tempo, sem perder tempo. Mas precisa ter uma casa para depois poder explorar, fazer as coisas. Porque senão a gente não vai ter como ver nossas coisas básicas em uma casinha. Então vamos fazer uma casinha medieval, maneira e só alegria. Aqui, ó. Uma bola de fogo. É só não errar que está tudo certo. Mano, e olha que legal. Eu já estou no nível 20 de edilidade. Então eu já corro 10% mais rápido. Que por sinal, não é pouco, né? Ó. Olha aquela casa de um pillager. Boa. Portalzinho do Nether. Acende. Ah, eu fiquei com medo da gente não poder usar ele, né? Imagina. Bom, eu não tenho nem armadura, né? Espero que não dê nada errado. Tá, já estamos vendo uma batalha ali inicial, né? Normal. Repensei aqui. Eu acho que a gente não vai explorar o Nether agora não. Por mais que eu quisesse aqueles blocos para o meu telhado, minhas pesquisas apontam que atualmente ir para o Nether é pedir para morrer. Agora então, vamos levantar nossa casa com as coisas que a gente já tem à nossa disposição. Que é basicamente pedregulho, madeira normal, madeira de pinheiro, um pouquinho de madeira de Beto lá que eu vou pegar também e o telhado a gente vai fazer de pedra temporariamente. O único problema, gente, é que eu acho que eu não vou conseguir gravar o construir na casa por causa que aquele mod que faz a camerazinha não está funcionando aqui. Por isso que vocês viram que até agora não teve nenhum episódio, né? Então acho que eu vou ter que só mandar a casa aqui e dali. Ah, vamos fazer isso então, vai. Só alimentar o parça antes que eu acho que ele pode estar com fome. Ih, tá nada. Então vamos levantar a casa e só alegria. Já que eu não tenho como gravar a construção toda, eu vou mostrar para vocês por partes. Eu vou fazer uma camadinha de chão, madeira normal, cinco dessa, madeira normal. Por enquanto eu vou começar fazendo todo esse quadrado aqui. Agora vou buscar mais madeira para preencher tudo, para depois partir para a próxima parte. Prontinho, essa parte que já está concluída. Agora a gente começa a dar alguns detalhes, como por exemplo, tipo, quebrar aqui, pronto. A gente pode fazer uma janelinha aqui, fazer uns detalhes aqui, um puxadinho para cá, para levantar o telhado e uma torrezinha. Vai ficar legal. Vamos fazer a torre para ver como que fica. Perdi minha. Ah, tá. Eu ia falar que eu perdi minha cama. Tá aqui, tá bom? Ela tá aqui. Pode ficar tranquilo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Prontinho, torre iniciada e fiz alguns detalhes. Ó, escadinha, lampião. Não, 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 não. Já tá dando mais detalhe, né? Peraí, peraí. Dá para colocar esse aqui assim? Não. Tem que ser na grama, né? Se eu pegar essa terra aqui, eu coloco aqui. Eu acho que com o tempo vai espalhar a grama. Daí eu deixo esse arbusto aqui. Vai ficar bonitinho. Hum, gostei. Tá. Agora entra a parte chata. O telhado. Prontinho. Telhado feito e a casa já está começando a criar forma. Tipo, já parece uma casa. Deixa eu até fazer um teste aqui agora que passou a grama. Deixa eu ver se fica mais legal assim. Hum, deixa eu ver se fica mais legal assim. Porque dá uma tampadinha, né? Aqui embaixo não tampa, mas tanto faz, eu acho. Porque eu posso colocar umas folhas aqui depois. Agora que a casa está quase considerada completa, eu vou fazer mais dois detalhes. O primeiro é adicionar variação, tanto no telhado quanto na torre quanto na parede. Porque, por exemplo, eu pego essa madeira aqui e troco por isso. Isso é o tipo de variação. Ó, para não ficar tudo a mesma cor, sabe? Eu vou fazer isso no telhado, na torre e eu vou fazer um puxadinho aqui. Aí eu acho que tá pronto, né? Tá ficando da hora. Tô gostando. Tá bom. Agora sim eu considero a nossa casa pronta. Mano, assim, obviamente, falta folha, árvore, essas coisinhas assim. Mas é uma casa medieval. E não tá ruim, tá bem bonita, por sinal. Olha, coloquei os andesita aqui, ó, para dar umas variação de bloco e tudo mais. Tá bem legal, ó. Tem uma entradinha aqui bonita, espacinho para a cama, para a pancada de trabalho. Vou fazer mais um baú aqui, ó, aproveitando, ó. Ó, espacinho para baú, filhadinho. Parça, cola aí em casa. Vamos estranhar, ó. E eu coloquei essa plantinha aqui, ó. Fui coletando e coloquei aqui. Se vai ser útil, eu não sei mais. Ok. Ai, faltou um detalhe aqui, né? Já arrumo. Acho que o parça não quer entrar aqui, não, né? Ou quer? Ah, entrou. Vamos, garoto. Descobri que quando a gente coloca o parça sentado no chão, ele não sente fome. Aqui, ó. Um, dois, três. Só para dar um detalhezinho, sabe? Fica mais diferente. Tá iluminado aqui? Ah, tá ali. Bom, eu acredito que já dá para considerar isso aqui uma casa. E uma casa maneira, não é não, parça? Aqui no Minecraft Medieval, para quem não sabe, muitas coisas são diferentes. Fora o fato de ter vários itens de vários mods diferentes, nós temos habilidades. Atualmente, aquelas ali são as que eu tenho. E essa daqui é a minha casinha fofa, junto com o meu cachorrinho. O parça, não é não, parça? O meu plano hoje é ficar forte a ponto de poder utilizar, é... Ó, agora eu posso na realidade já. Uma armadura de ouro, ferro, diamante e tudo mais. Digamos que tudo aqui no Minecraft Medieval é medido de acordo com a sua força. Então, por exemplo, esse aqui é um machado de pedra comum. Para você usar ele, você precisa ter no mínimo nível 2 de lenhador. Já esse machado de ferro, você tem que ter o lenhador nível 5. Ou essa picareta aqui de diamante, que eu não consigo utilizar. Ó, ela simplesmente não quebra nada, porque precisa ter nível 13. E eu tô no nível 5. Então eu vou ter que me contentar com a picareta de ferro. Meu plano hoje é a gente se fortificar e melhorar todas as nossas habilidades ao extremo, para a gente poder ir para o Nether, coletar itens raros e também mudar alguns blocos da minha casa que eu estava querendo. E de quebra, eu queria ver se tinha como evoluir o nosso cachorrinho também, o parça. Olha, eu olhei aqui no mod e a gente tem um osso de treinamento para fazer. A gente vai usar três trigos, açúcar, pólvora, osso e linha. O que é que tanto eu tenho já? Trigo. Na real, só tenho trigo mesmo. Então vamos sair para a gente poder pegar mais recursos para evoluir, tanto o parça quanto eu. O Dust, dá licença que essa cama é minha? Obrigado, tá? Vamos, parça. Mano, tem uma vila inteira, gigantesca. Tem até galo cantando aqui. O cara tá roubando a minha cama. Achamos já um osso também. E aqui tem uma linha. Só falta pólvora e o açúcar agora. Daqui a pouquinho a gente vai ter todos os recursos. E olha, é um dragão pato. Eu ainda tenho que aprender a domesticar o dragão. Eu quero muito domesticar ele. Se bem que agora pagando para pensar, já que o meu objetivo é conseguir pólvora, eu não devia ter dormido para ficar de dia, né? Mas tá bom. Vamos explorar um pouco para aquele lado. Porque daí se a gente achar cana de açúcar pelo mapa, a gente já pega e aproveita e evolui. Ó, cana de açúcar bem ali, ó, pertinho. E mais dragão. Mano, eu gosto tanto desse Minecraft medieval. Sei lá, ele só é muito, muito bom de jogar. Bom, como aqui só tem duas canas de açúcar, eu vou precisar de bem mais do que isso. Eu vou levá-las comigo e depois a gente replanta para ter mais. Tomara que eles não me ataquem, né? Tarde. Eita, não me atacou ainda bem. Vamos dar a volta por aqui agora, que a gente vai andando por aí de boinha e baixando as canas. Ah, e uma coisa que eu tava vendo aqui sobre as nossas habilidades, né? É que pelo fato da gente tá com umas peças de ouro de armadura. Ah, voando. A gente ganha bônus. Então, tanto a habilidade de mineração quanto a de resistência, que é de quando a gente leva dano. Elas estão com 10% de bônus, que cada peça de ouro dá 5%. E como a gente tem duas peças. Nossa, agora sim, hein? Olha quanta cana de açúcar a gente achou. Já temos 15. Nossa, agora, agora, agora foi bom. Não, não, dragão? Ali tem mais um pouquinho. Vamos pegar só essas daqui daí, vamos pra casa. Olha a cauda dele, parece que é encantada, né? Ah, esse aqui é bebê. Oi, tudo bom? Você quer pão? Não, acho que eles são inofensivos, ó. Ah, que bom, né? Não ia querer ser atacado por um dragão. Ia dar um pouquinho de medo. Tá, o próximo passo, então, vai ser plantar todas essas canas de açúcar aqui, porque qualquer uma aqui que deseja tá ótimo. Com certeza, até amanhã já vai ter o suficiente. Amanhã do Minecraft, no caso, né? Agora eu vou pra casa, vou deixar o parça lá, que eu vou esperar ficar de noite pra gente caçar creeper. E eu não quero que ele tenha que se arriscar no meio disso. Mas tá funcionando, tá funcionando. Fala aí, parça. Ah, bom garoto. Agora, o resto é comigo, é esperar ficar de noite mesmo. Cadê o sol? Ah, já, já. Ah, não, nem ferrando. Eu vim aqui pegar uma tocha pra iluminar na rua. Vocês ouviram isso? Não, vocês ouviram esse trovão, né? Eu vou atrás, eu vou atrás. É a segunda vez já que eu escuto um trovão aqui no Minecraft medieval. Eu acho que foi daquele lado. Peraí, o que é aquilo? Será que é aquele bicho ali? Se eu não me engano, esses bichos encantados do Minecraft são considerados bosses. São mobs que tem super força e super itens. Como ele é um zombie pigman, ele não vai me atacar. Mas eu posso atacar ele. Eu vou deixar quieto por enquanto. Opa, creepers. Bom, temos duas pólvoras de três que a gente precisa. Tá começando já. O fato de eu usar a minha espada, que ela é uma espada feita para usar em duas mãos e uma tocha ao mesmo tempo, deixa um cansaço. Que da hora. Mas bom, ali tem os creepers já, já vamos conseguir as pólvoras e alegria. Evoluímos alguma coisa, eu acho que é combate. De novo, de lá. Mano, mano. Bom, conseguimos a meta de pólvoras. Agora a questão é, tem um boss de diamante e um esqueleto. Ele já me viu. Aqui ele consegue me acertar? Não, tá. Vamos derr... Meu Deus do céu. Pronto, derrotamos ele. Agora vamos ficar de olho no ambiente e tentar derrotar esse outro aqui. A parte boa é que ele já vai servir como uma boa mini farm de combate. Querendo ou não, isso vai ajudar a gente muito a se tornar o player mais forte, mano. Daí, das próximas vezes que aparecer um mob desses, eu nem vou precisar fazer essas torrinhas aqui para derrotar eles. Mano, um zumbi normal, eu derroto com três espadadas. E esse daqui, já foi fácil umas 20. Isso que nem é uma espada normal, é uma katana. Já dá cinco de dano normalmente. Mano, falta quanto para eu derrotar ele? Eu literalmente quebrei a minha katana tentando derrotar ele. Bom, eu tenho uma ideia que pode funcionar. Então, já que eu tenho pouca armadura, vamos correr para casa. Mano, aquele creeper é um problema. Tá, se eu não me engano, aqui nesse mod de ferramentas, tem uma ferramenta que ela consegue passar por armaduras. Aqui, essa, um graveto com linha. Tá, peraí, ó. Um graveto com uma linha. Coloca ele aqui e faz assim. Warhammer de ferro. O primeiro passo é se livrar desse esqueleto aqui, que ele só está dando trabalho. Boa. E agora a gente pode focar nesse bicho de boas. Um. Aí, agora sim. Essa ferramenta que eu acabei de usar, ela não é muito forte. A vantagem dela é que ela tem set de dano. Mas 50% desse dano. Então, 3,5. Ele ignora a armadura. Portanto, até um mob forte como esse, a gente pode derrotar. E com isso, conseguimos já algumas coisas legais. Como uma bosta de diamantes, uma calça super encantada com peso, pena 5, proteção 4, durabilidade 4, que já vai ser bem boa. E um peitoral com durabilidade 3. Eu não consigo utilizar nenhuma das armaduras, na realidade. Talvez esse escudo aqui só. Porque todas as coisas de diamante precisam de resistência nível 40. E a gente tem resistência nível 11. Mas, ao colocar esse escudo na mão, pelo que eu vi, a gente ganha um pouco mais de resistência em combate. Pode ser útil. Mas, por agora, a gente precisa que aquelas canas de açúcar cresçam e também a gente precisa urgentemente arrumar. Você está de banho, né? Não, estamos tranquilos, amigo. Estamos tranquilos. E também arrumar linha. E, ó, aquela cabana ali pode ter linha. Uh, ela tem linha. Com essas linhas, além de poder fazer as comidas de cachorro, a gente já pode fazer outra katana. E agora só vai faltar as canas de açúcar, que é só a gente pegar. Então, a gente vai lá poder fazer a primeira evolução do dia, que é o nosso cachorrinho. Eu estou achando que o amigão aqui não gosta da minha presença. Ai, ele está aqui atrás. Corre. Calma, eu não tenho como te derrotar. Me deixa em paz. Tem um creeper. Mano, estou tudo contra... Ele está me seguindo até agora. Ele realmente está... Tá, ele desistiu. Mano, cada coisa que eu me envolvo, né, mano? Cada coisa. E o pior é que as canadas de açúcar nem chegaram a crescer, porque aqui é muito longe da minha casa. Bom, vai assim mesmo, então. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer nessa situação, não. Pronto, aqui, ó. Temos três. Tá, vamos tentar entrar na nossa casa sem ser atacado por um super dragão dinossauro, que agora tem outro ali. Eu acho que vou ter que lutar com ele se continuar assim as coisas. Mas agora a gente pode fazer as nossas comidinhas de cachorro. Como é que funciona? Toma aí, parça. Tá. Para cada biscoitinho de cachorro que a gente deu para o parça, apareceu o level up. Então ele tem três pontos de nível. Eu usei uma coisinha aqui que libera esse espaço de inventário para o nosso cachorro. Então quando a gente for minerar, agora... Olha que faridinha. É só a gente literalmente colocar tochas aqui que ele vai ser espalhando para a gente daí. Então vai ser bem útil. Olha, vamos em matalurgia só de fazer uma espada. Bom, eu acho que a gente está mais forte agora. Olha, você é quase igual o Meketreff. Oi? Eu quero tentar enfrentar o dragão. Afinal, a gente tem que evoluir várias habilidades ainda hoje para a gente poder usar as armaduras que eu quero e fazer as nossas coisas. Então eu vou ter que fazer isso de um jeito ou de outro. Então, dragão, chegou a sua hora. Vem pro pau. Pera, ele não ataca? Ah, ele ataca! Não! Não! Meu Deus! Derrotei! Yo! Bom, ao menos estava falando ali que a carne dele dá uns bagulho bom. Mano, esse villager realmente se apoderou da minha casa. É uma falta de vergonha. Ele não está nem aí. Ele fica agindo como se fosse dele. De qualquer forma, eu acabei de descobrir que um dos nossos corações extra, a gente já tinha um coração extra. A gente tem dois agora. Um deles é fruto da nossa dieta, porque a gente conseguiu lotar a aba de grãos. Se a gente liberar proteína, fruta e vegetais também, vai ter outras coisas que vão ficar benéficas para a gente. Mas por agora eu quero ser um caçador de dragões. Vingança! Mandamos bem. O tanto o combate quanto a resistência. Querendo ou não, eu preciso chegar até a resistência quarenta para a gente poder usar umas armaduras boas para ir para o Nether. Ó, um spoiler. Então ainda tem muita coisa para evoluir. Uh, essas linhas é bom. Uma coisa que eu posso fazer também aqui, ó, é pegar umas pedrinhas e arrumar aqui uma área para a gente farmar zumbi. Eu acho que vale a pena. Ó, eles conseguem ver a gente aqui. Eles vão vir para cá e eu só fico atacando, tranquilo. Ó, liberamos até catana de ouro agora. E se eu deixar o escudo na minha segunda mão, a gente vai estar com um bônus tanto em combate quanto em resistência. Então a gente vai conseguir para mais coisas ainda. Aí, ó, mais um nível. Mas eu acho que para a gente conseguir para tanto combate quanto em resistência. Nessa nossa vida medieval aqui, a gente precisa de desafios mais fortes. Então, coisas maiores para a gente lutar. A questão é o quê? Eu lembro que eu tinha visto uma árvore toda diferenciada para lá. Vamos ver se lá uma dungeon. E se ficar de noite e aparecer um boss agora, eu vou tentar derrotar. Ali, ó, a árvore diferente ali, é o que eu tinha falado. E também tem mais dragões aqui, ó. Deu ruim. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tempo, tá no tempo, não vem. Mano, round 2, Bavin. Agora eu tô falando a minha língua aqui. Essa galera tem que me respeitar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá, agora que a gente já farmou um pouco com o dragão. Olá, Belinha. Olha que árvore doida. Nossa, bem bonita, né? Por sinal, nossa, achei linda. Tem até essas mini arvrinhas aqui, ó. Olha, tem um baú aqui. Um relógio, um livro horrível, massa dourada, legal. Bom, ali tem um rebanho de dragões. E como agora eu tô muito forte, eu vou correr daqui. Tamo junto, galera. Vocês podem ficar de bom aí. Tamo em paz, tá? Pra lá eu lembro que tinha uma torre. Vamos lá. Ó, mas só nessa brincadeira, a gente estamos com quase nível 14 de combate e existência. Já estamos os tornando mais fortes. Logo, logo a gente nem dano mais vai receber. Bom, primeiro a torre, né? Será que se eu quebrar o baú mesmo assim vai explodir? Ó, não explodiu. Tá, eu vou guardar os livros que veio aqui, porque eu não sei se eles tinham utilidade pra mim agora. Mas no futuro pode ter quando a gente for mais forte. Agora a gente precisa focar em outras coisas. Como naquela torre ali. Antes tinha um pillager lá. O que tem agora? Um grande nada. Mas ali ó, pillager. Tem uma torre pillager ali. Vamos lá aquela torre pillager, porque coisa boa com certeza vai ter. Mano, já estamos com o nível 14 em combate. A gente vai dar 7% a mais de dano. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Vamos subir aqui e ver se tem alguma coisinha. Tem um colar da invisibilidade. Como usa? Ó, também invisível. Bem quando a cidade vai renascer. Mas se bem que eu não vou precisar desse pra ficar invisível aqui não. A não ser que os mobs não vejam a gente nesse estado. Mas honestamente eu quero que vejam, porque eu quero combates. Mano, vocês viram o trovão ali? Olha aquela beleza ali. Fala se não é um boss. Ô amigão, calma aí que eu tô falando com você não. Tá, eu tenho uma dúvida. Eu bato nele com essa espada que eu vou ganhar vários pontos de combate. Ou eu bato nele com outra espada que eu vou derrotar. Bom, meu jogo fechou simplesmente. Aí sim, né? Bem quando a gente tinha um boss. Vamos andar um pouco e torcer para que a gente, para que nasça outro. O que eu tava falando era o seguinte. Será que eu bateria nele com essa ferramenta aqui? Que eu consigo ignorar a armadura dele para só derrotar ele? Para aquele lado ali? Foi. Ou vale mais a pena eu utilizar minha katana para upar combate? É um esqueleto, corre. Calma, calma. Esqueleto não vale a pena enfrentar. Pelo simples fato que não dá para fazer uma torre e me esconder dele. Ó, aquele ali dá. Mas o problema é que tá nascendo muito esqueleto aqui. Opa, opa. É esqueleto. Mano, vai nascer quantos? Meu único problema é quando nasce perto de esqueleto. Se nascer algum que não tiver esqueleto perto, para mim tá ótimo. Tá, subindo essa torrezinha aqui do Piladier para a gente ter visão. Caso venha algum trovão aqui perto. Aí a gente pode achar o boss para usar ele para formar experiência. Gente, uma coisa que apareceu bem legal aqui enquanto eu tô formando o Zumi. Apareceu para mim que olha aqui, ó. Nível total 100. Tipo, eu tô em nível 1 de escavação, 1 de natação, 3 de cozinhar e tal. Mas juntando tudo, a gente já tem 100 níveis. Ó, da hora, né? Vai falar que não. E eu tava pensando aqui. Eu acho que eu sei um jeito da gente conseguir o nosso nível 40 em resistência. A questão é, eu não sei se vai funcionar bem. A primeira parte dele vai depender de eu conseguir bastante fonte de comida. Então, primeiro, vamos arrumar muito, mas muito bifinho. Então, gente, o que eu planejei para a gente upar a nossa resistência, que vocês olharem aqui agora, a gente tem resistência 14.58. É o que a gente tem um peitoral e também temos um capacete com peso pena. Bom, tanto faz. A gente tem uma armadura e essa armadura nos dá um bônus até que bom de resistência. Então, pensando nisso, porque eu não fico simplesmente só subindo aqui, caindo toda hora. Ó, tamo com resistência 14.97. Agora vai subir para 15, eu acho. Aí, ó, já liberamos até um casco de tartaruga para utilizar agora. Foi uma ideia boa. É, então o meu plano vai ser fazer isso agora por um tempinho para a gente upar a nossa resistência e as outras coisas. De qualquer forma, a gente fazendo isso aqui várias vezes. Daqui a pouquinho a gente já vai estar no nível 40 de resistência. E conforme essa queda começar a dar menos dano, é só a gente subir, porque eu peguei um montão de pedra. Ó, ficamos com dois corações. Eu resisti a três de dano, tá marcando ali. Então, teoricamente, eu posso tentar colocar mais uma pedrinha aqui, ó. Mais uma água e até colocar o escudo nessa mão aqui, porque vai dar um bônus maior. Ó, já estamos resistindo a nível 16. E daí o combate é só ficar atacando zumbi lá no spawner. Então vai funcionar bem, eu acho. Tá, bora. Ó, ficamos com três coração. Mano, na real, isso aqui foi uma ideia incrível. Ó, vou fazer isso aqui um pouco até subir alguns níveis. Daqui a pouco a gente volta, caso aconteça alguma coisa diferente. Gente, eu comi tanto pão e carne que eu já estou com dois corações extra. E outra coisa engraçada é que eu já estou quase nível 3 de natação. De tanto eu ficar subindo e descendo aqui. Mas está funcionando, eu diria. A parte boa é que esses três corações extra já ajudam a gente a recuperar a vida mais rápido para poder fazer esses pulos aqui. E já estamos quase no nível 20 também de resistência. Ó, iô. Boa. A vida tem dessas, né? Digamos que eu tive uma queda um pouco forte. Acontece, né? Tadinho dele. Bonito, né? É eu, gente. De qualquer forma, estamos quase no nível 30. Em breve nível 3 de natação. Pode anotar. Ah, eu perdi o negócio da dieta aqui, mano. Das comidinhas. Mas, bom, bora continuar aqui. Daqui a pouco estamos no nível 40 e GG. Gente, eu acho que mais três pulos a gente já vai ter nível suficiente para utilizar a armadura de diamante. Aí o próximo passo vai ser o pau combate. E ó, falta 0.6 para nível 40 ali. Uhul. Falta 0.1 para nível 40. Meu Deus do céu. E nível 3 de natação. Nossa, por que eu tenho tanto coração extra assim? Bom, vamos pular, né? E... Finalmente nível 40 de resistência. Agora, além de poder usar uma armadura boa, a gente vai poder seguir para o nosso próximo objetivo. Que é, finalmente, o pau nível de combate. Assim, podendo fazer a exploração do Nether. Mas só para garantir, né? Vamos tentar usar armadura que vai se funciona, né? Ó, eu coloquei ela aqui nesse baú. Ô, louco! Ficou da hora, ó. Gostei. Me dá algum bônus ela? Não. E hoje, vamos atrás de relíquias. Para você que não sabe o que é uma relíquia, é um item especial do Minecraft. Um item extremamente raro, que tem algum poder diferente. Eu tenho duas relíquias para mostrar para vocês. A primeira é um cachecol. Esse daqui. Quando eu visto ele, eu fico todo invisível. Menos ele. Mas dá para esconder ele também. Outra relíquia que eu tenho é essa maçã dourada. Que quando eu como ela, todo mundo deixa você no vídeo. Tá, tá. Agora só depende de vocês, tá bom? Mas como se não fosse o suficiente, também temos todas essas relíquias aqui. Como essa mão de Enderman. Que, por incrível que pareça, quando eu estou com ela na minha mão, eu apertar shift olhando para um Enderman, eu troco de local com ele. Que, por sinal, não é tão útil, né? Mas já esse colar aqui, ele consegue criar escudos mágicos que me defendem de qualquer coisa. Fora essas outras milhares de relíquias. Como, por exemplo, essa carninha aqui. Que quando eu como ela, ela não consome. Então, sim, é um bife infinito. Para conseguir esse tipo de item, é bem complicado. Porque só tem duas formas de conseguir. A primeira é a gente achar numa dungeon, como, por exemplo, aqueles templos do deserto. Numa dungeon de mob spawner. Ou até naqueles barcos que tem no The End. Mas como eu sou uma pessoa especial, que tem uma aranha de estimação aqui no meu jardim. Eu vou além. Eu vou no outro método que eu não falei. Eu vou num bastião, parça. Sim, a gente vai pro Nether. Não é à toa que no último vídeo, a gente ficou melhorando até 40 de resistência e combate. Agora, olha quantos corações a gente tem. Estamos bem mais fortes do que nunca. O único problema é nossa armadura, que tá meio duvidosa. Por incrível que pareça, esse peitoral de ferro aqui é bem melhor. E eu vou usar ele. Por causa que ele tem o seguinte, além de ter proteção quatro. Quando eu tô usando ele, ele me dá vida máxima de quatro pontos vinte e seis. Que é quase dois coração e meio. Vamos aproveitar aqui e lançar uns pães bonitão. E pegar essas carnes assadas que a gente pegou de dinossauro. Teoricamente, já pra gente tá muito mais forte. Eu tenho diamantes? Não, né? Seria de grande ajuda eu ter diamantes, porque aí eu ia poder fazer uma katana nova. Só que lançava logo uma katana de diamante. Mas como não dá, a gente pode comer de ferro. Mas vamos dar um papo. Eu tô animado. Deixa eu aproveitar aqui só esvaziar minha mochila também. Porque dependendo do que a gente achar no Nether, a gente pode explorar à vontade. Bom, parça. Mochila vazia. Estou com várias coisas de comer. Tô fortão. Então, cuida da casa que eu já volto. E aqui é o nosso portal do Nether. Tá, vamos equipar nosso escudo e torcer pra que dê tudo certo. Na real, aquele capacete de olho ia ter sido útil. Mas agora que eu vim sem fazer o que, né? Bom, aqui no Nether, agora o nosso objetivo é outro. O que a gente vai vir atrás aqui nessa dimensão são bastiões. A parte boa também é que eu vou precisar de muita dessas Nether Hack. Ou rocha do Nether, como vocês quiserem chamar. Pra gente poder andar pelo Nether. E isso é bom porque a gente vai melhorar o nosso nível de mineração. Assim será possível no futuro a gente utilizar essa pequena de diamante. Pra utilizar ela, a gente precisa ter mineração nível 13. Como vocês podem ver ali em cima, a gente tá com 6.65. E evoluindo aos pouquinhos, né? Obviamente, Nether Hack dá pouquíssima XP, mas já vai ajudar. Pra minha vida não ficar muito difícil, eu não acabar me perdendo tão rápido. Eu vou andar em linha reta ao portal, então vou mandar pra cá. Tá seguro pra lá, será? Bom, acho que não custa tentar, né? Ó, eu tirei a névoa do jogo pra gente poder ver um pouquinho mais longe. Assim não dava pra enxergar nada, né? Bom, aqui onde a gente tá não tem nada, então vamos continuar seguindo em frente. Eu não sei se esses mods aqui trazem pra gente alguma dungeon nova ou algo do tipo. Então, tudo que vier é muito bem-vindo. Ou não, né? Cuidado com o que você fala, porque vocês já sabem como que é, né? Bom, nossa, a picareta quebrou. Se me dão licença, eu vou fazer uma picareta nova. Bom, já temos picareta e alguns itens básicos. Agora eu tô zanzando pelo Nether, igual tava antes, né? Vamos tentar ir pra aquele lado ali, ó. Essas partes que for segura, eu uso na picareta pra quebrar. Mesmo que dê pra não utilizar, eu vou usar pra tentar ganhar experiência. Ah! Tardei! Aqui, ó. Tome! Olha! Eu ganhei nível de magia por acertar a bola no Gash lá. Não sei muito bem até que ponto isso pode ser útil, mas... Melhor sobrar do que faltar, né? Tá, vamos pra lá, que ali eu tô vendo alguma coisa, ó. Vocês tão vendo que bem ali tem um cascalho? E logo abaixo dele tem alguma coisa? Aquilo ali é um spawner. Embaixo pode ter um baú. Às vezes vale a pena investigar. Já ali, eu acho que não tem nada não, mas tem uma pedra de teleporte ali, ó. Pronto, estamos aqui numa área um pouco diferente. E olha, o que que é isso? Geodo vermelho. Dá pra fazer uma maçã encantada. Um cajado. Legal. Bom, de qualquer forma, estamos numa área diferente aqui. E a gente já andou até que bastante linha reta. Então, eu acho que ele deve estar próximo de descobrir algo. Ó o Gash ali, tá desligado ali, não se mexe. Ah, porque eu fui falar. Bom, deixa ele ali, né? Tem um outro ali já de presente pra mim. Ó que que... Aí, ó. Eu sabia que a nossa sorte tava pra mudar. Achei um bachião. O único problema é que eu não peguei nada de ouro pra fazer um capacete. Vou pegar aquele ouro ali e vou tentar fazer um capacete pra tentar me infiltrar no bachião sem morrer. Mano, eu tô tão zento pra pegar os primeiros artefatos. Qual será que vai vir? Será que vai vir um bom? Será que vai vir um ruim? Eu sei que eu quero pegar vários. Ah, e a parte boa de pegar esse ouro aqui da nível de mineração, né? Bom, já temos a quantia suficiente. Pancada de trabalho. Barra de ouro. Capacete. Equipa ele. E agora vamos minerar quartos. Com isso, estamos nível 13 e vamos finalmente poder usar a pequena de diamante. Muito bom. Agora, vamos torcer pela nossa sorte e vamos entrar nesse bachão aqui pra tentar conseguir alguns artefatos. É, como vocês podem ver, o nosso capacete de ouro não serviu de nada no final. Tá, vamos ver o que tem nos baús e... Tum! Luva da raiva. Aumenta o dano casado em 10% a cada ataque consecutivo ao mesmo alvo. O mesmo corre com o dano recebido em 5%. Significa que, se eu estou lutando com esta pedra aqui, a cada hit que eu acerto nela, o meu dano sobe em 10%. E também a cada dano consecutivo que eu recebo aumenta o que eu recebo em 5%. É, novamente não. Eu gostei. Também tem uma picareta de remendo aqui que é bem legal. Eu vou levar. Já aqui temos uma picareta com Life Mending, que quando eu bato em alguma coisa e estrago essa picareta, ela gasta a minha vida pra recuperar. Eu não quero isso nem, Fernando. Mas também tem um colar reflexivo. É, literalmente, aquele dos escudos que eu falei. Teoricamente, a qualquer momento a gente vai começar a ter alguns escudos. Eu vou considerar que essas primeiras duas helicas que a gente achou são incríveis. Vamos andar mais, vamos esperar as próximas. Achei mais um baú. Temos uma... Paz de diamante. Não sei se eu vou usar algum dia. Carninha, bom. O raço não tem muita utilidade, não. Eu estou ouvindo muito barulho pra cá. Eu acho que aqui pode ter mais alguma coisa. Pelo que eu conheço de bastião, mano, tudo indica que... Ó, tô falando. Boa, deu certo. Baú! Temos o disco do Pig Step e... Nada útil. Tá, tudo que resta em todo momento de agora é descer até o centro do bastião. Ou não, já tá aberta a passagem, né? Ó, já temos o primeiro escudo. Primeiro escudo revisativo. Eu acho que são, no máximo, dois ou três. Significa que se eu levar algum dano agora, a gente não vai ser machucado. Ó, ataquei um aí, ó. Viu? Meu Deus! Ah, eu não tô mudando, né? Tá, isso não parece muito bom. Tem uma pequena chuva de mobs atrás de mim. Ou tinha, né? É incrível como eu tinha tantos inimigos que eu achei que eu fosse morrer, mas uma poça da lava me ajudou com tudo. Que cena incrível. A parte boa que a gente pode procurar pelos bons e pais agora. Então, vamos dar uma vasculada aqui e eu mostro pra vocês o que a gente achar de bom. Bom, o tempo se passou. Temos dois escudos e também temos um anel do bastião. O anel do bastião serve pra gente ter 30% chance de apontar um bastião mais próximo a matar piglins. Depois a gente testa. De qualquer forma, eu achei uma fortaleza e fortaleza tem baús também. Eu não vejo que pode dar errado aqui. Ah, os Witter Skeleton com armadura. Aquilo pode dar errado. Eles mataram outros mobs que estavam ali em presumir. Bom, ali só vai ter spawner. Não vou pra lá, não. Vou pra essa parte que vai ter as coisas importantes, que são os baús. Ou não. Eu acho que não tem baú aqui não, gente. Estou dando aqui. Não acho nada. Olha que bichinho estranho. Ora, ora se não, baú. Agora sim. Ah, agora não. Não tinha nada. Dois baús. Eu achei que era um. Eu ia gravar um. Achei dois. Bom, barra de ferro. Armadura para cavalos. Sela e mais três artefatos. Tênis de corrida, que desse gente mais rápido. Bota de lava. Uma bota que faz a gente andar sobre a lava. E mais um anel do bastião. Vamos dar com a bota da velocidade. Aí quando precisar, a gente pega a cedinha da lava. Ó, mais uma da velocidade aqui. E um diamante. Bom, assim, eu ia reclamar aqui, mas agora que a gente achou tudo isso daqui. Eu acho que as coisas que a gente achou aqui no Nether tá boa, mano. Eu quero voltar pro mundo normal e conseguir coisas lá agora. Mas antes, a gente precisa urgentemente testar essa bota. O Blaze me atacou, só que eu tinha escudo. Legal. Tá, vamos ver como isso aqui funciona. E no pior dos casos, eu tenho maçã dourada e blocos. Eu tô com medo de cair na lava e dar problema. Acho que seria melhor a gente chegar até a altura da lava, sabe? Pronto, estamos na altura da lava. Agora, corre. Tá funcionando, mano. Olha só que artefato roubado. Bom, a nossa casa é pra esse lado aqui. Então, vamos tentar ir pra lá. Tem que ver se você anda, por que não? O caminho que a gente faz, ele some depois de um tempo? Ah, sobe, ó. Começa a rachar aqui, ó. Eu quero ver se ele vai sair. Eu vou ficar circulando aqui só pra ver. Porque não, não, não. Todo o caminho tá rachando. Agora, se ele vai sair mesmo ou não, agora eu tô na dúvida. Você vai ficar parado, racha? Eu tô achando que esse bloco é infinito, talvez. Bom, eu não quero ficar parado na lava pra descobrir. Eu quero aproveitar essa oportunidade de ir pra casa fácil. Agora que eu percebi que a parte boa é que além de voltar pra casa fácil em segurança, a gente vai upando agilidade. Bom demais, na moral. E bom, agora que estamos em casa, podemos guardar todas essas... Oh, tem carninha aqui. Todas essas coisas que sobraram. Ah, essa bota de nada lava eu vou guardar por agora. Mas eu vou levar ela porque ela pode ser útil. Vou levar ela aqui na minha mochila. Tu quer ir comigo, parça? Vamos comigo nessa. Olha, mano, olha como eu tô rápido. Ó. Meu Deus do céu. Tu é pouco rápido aqui com essas botas. Eu ganho mais pontos de agilidade por causa disso? Pelo contrário, eu não tô ganhando. Ah, não. Agora eu tô ganhando sim. Bom, de qualquer forma, a gente tem duas opções. A primeira é sair por aí tentando achar alguma dungeon. A outra é tentar achar alguma... Alguma ravina, alguma caverna e explorar a partir daí. Porque querendo ou não, eu moro aqui. E pra morar até aqui eu tive que explorar muito. Então eu sei que não tem muita coisa aqui. Quer saber, parça? Vou cavar pra baixo. Me explica que deve deixar uma caverna. E quando a gente chama a caverna, a gente procura outra coisa. Que no caso seria daí uma... sei lá, qualquer coisa. Eu tenho um balde d'água pra poder sair daqui depois. Então vai dar tudo certo. Tá, eu acabei de perceber que eu tô cavando um montão, só que eu vou ter que... Alô? Vou... Eu não vou ter que não, na real. Eu ia voltar pra pegar madeira pra poder fazer tocha, mas acabei de ter que não fazer isso mais. Tem um artefato que nos dá visão noturna. Se eu desse a sorte de achar ele, ia ser muito bom. Querendo ou não, a gente deu a sorte de achar uma mina abandonada. Então, digamos que meio caminho andado. Quebra o spawner ali, né? Por segurança. Mano, é muito ruim andar nessas partes de linha e quebrar com a minha espada ruim aqui. É pior ainda. Então eu vou dar a volta aqui que é mais fácil. Opa! Achamos uma mina vestiada que era uma armadilha. Tava cheio de TNT. Mas já que a gente não pegou a TNT, a gente pode aproveitar os minérios, eu acredito. Deu bom demais, ó. Nossa, é só aproveitar os minérios. Já começou a valer muito a pena essa mineração aqui. Mano, já estamos no nível 17 de mineração. Nós estamos, tipo, literalmente no 13 agora. Eu notei que o parça não para de rosnar. O que tá rolando, será? Ô parça, tá pulando aí na linha? Ó! Um, dois, três e tochas. Dá pra opar essas tochas, ó. Ele coloca por aí. Tá, deixa eu ver esse daqui que eu ganhei. Dragão moeda. É um dragão carregando uma moeda. Bom, vou guardar ele para levar para casa. Conseguimos também uma flor perfumada. Torna abelhas amigáveis e faz com que elas lutem ao seu lado quando você estiver portando essa relíquia. Ah, legal. E esse aqui faz eu escalar parede como aranha. Eu não vou usar, mas eu vou guardar. Nunca se sabe, né? Agora deixa eu ver esse outro lado aqui. Opa, galera. Mas tem um spoiler aqui. Tá, se livramos do spoiler. Do creeper. E não tem nada. Vamos, parce. Tem mais coisa para achar. Quero achar mais artefatos. Mano, eu corri rapidão assim. É muito bom. Uh, que legal. Que isso aqui? Geodo azul. Aça dourada e um olho. Legal. Ó, por aqui não tem mais nada. Mas eu sei que a mina abandonada não acabou. A gente vai ter que achar mais caminhos nela. Pra cá tem água. Olha, não falei? Tá, tô sendo mais atacado do que eu gostaria aqui. Meu Deus, eu desbloqueei muita coisa que eu nem sei o que quer. Bom, eu vou procurar por mais baús. Me dão licença. Isso aí, parça. Gira à vontade aí. Gosto que ele se diverte fácil, né? Gente, achei um último baú aqui que tem um espelho. Pera aí. Deixa eu organizar esse bloco. Diamantes. Quero. Mais uma mão de dragão. Quero. Uma etiqueta. Não preciso. Tocha. Quero luva vampírica faz com que os ataques corpo a corpo do usuário absorvam saúde. Quero. Olha, eu tenho uma luva que faz com que eu aumente o meu dano e também receba um pouco mais de dano. E agora tem uma luva que além de aumentar o meu dano, eu vou estar recuperando a vida. Cada segundo que passa, eu fico mais forte, mais vulnerável. E também temos um espelho que vai me levar pra casa. Eu subi aqui no parça, porque eu vou usar esse negócio aqui pra teleportar pra casa. Vamos ver se ele vai vir junto. Ih, não veio. Bom, acredito eu que é só andar perto ali do negócio que ele vai teleportar. Então, bom. Mata dragão. Olha lá. Muito doido. Durante a noite tem a chance de aparecer trovões. E quando cai esses trovões, caem bosses. Que são mobs super poderosos. E esses bosses podem dropar itens muito bons. Como por exemplo, essa calça aqui. É uma calça com peso pena. Mas de qualquer forma. Peso pena 5. Proteção 4. Durabilidade 4. Ou esse peitoral. Com proteção 4. São muitos itens legais. Porém, não o suficiente. Eu preciso me tornar mais forte. Além de fazer um beacon de netherite pra poder ficar mais habilidoso. Porque pra quem tá vendo aqui na direita. A gente tem as nossas habilidades. E atualmente eu tô no nível 40 de combate e resistência. Eu queria chegar até o nível 100. Um beacon de netherite aqui nesse modpack. Ele funciona melhor do que um beacon normal. Então ter ele ia ser uma coisa essencial, não é não parça? Fora o fato de eu querer melhorar essa super armadura que eu posso conseguir dos bosses. Então hoje a gente vai ter que conseguir netherite infinito. E pra conseguir isso a gente vai precisar de 3 coisas. O primeiro passo são baús. O segundo são poções. E o terceiro é netherite, não é não dragão? Netherite. Pro primeiro passo a gente vai utilizar o mod do simple storage. É muito doido. Eu vou precisar de quadros pra fazer isso. Que é uma coisa que eu não tenho ainda. E dando uma boa olhada aqui no mod de baús. A gente vai precisar de 3 itens. Um cabo de ligação pra ligar os inventários. Um controlinho pra poder acessar os inventários de longe. E uma raiz de rede. Fácil assim. Basicamente a gente precisa de pedra, ferro e baú. Ferro a gente tem aqui. Pedra a gente tem aqui. Aí eu acho que é isso. Vamos esquentar primeiro as pedras aqui. Na real vai demorar muito. Deixa eu fazer mais uma fornalha aqui já. Vai esquentar tudo em dobro. Pro nosso azar. Uma outra coisa que a gente vai precisar é quartzo. Então enquanto os itens se esquentam. A gente pega um pouquinho de quartzo e tá tudo tranquilo. Aqui. Bom e velho portal do nether. Prontinho. Quartzo. Ah, minha picareta não tem fortuna, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho do que eu imaginava. A linha precisa de exatos 32 quartzos. Ah, agora trepou bastante. Eu acho que tem uma chance da minha habilidade de mineração aplicar fortuna. Por causa que tem hora que tá vindo bastante, tem hora que não tá. Eu real não sei dizer. De qualquer forma, quartzo concluído. E tá pronto. Creio eu que a gente já consegue fazer tudo, ó. Faz duas vezes aqui, ó. Slab de pedra com ferro nas pontas pra fazer esses cabinhos de rede. Com os cabinhos de rede, a gente coloca dois em cada canto assim. Bloco de quartzo e dois diamantes. Vamos ter duas raízes de rede. Com o resto, a gente faz em cabo de ligação. E agora a gente vai ter tudo que a gente precisa. Literalmente. Que é basicamente fazer o quê? Vou colocar aqui mesmo porque aqui é bonitinho. Ô, 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 parça. Faz favor de vir pra cá. Mano, com o parça ali embaixo não vai ter como. Pera aí. Senta aí, parça. Vamos tampar aqui e aqui. Cabo, cabo, raiz de rede. Com isso, esse baú e esse baú tá interligado aqui. Eu posso colocar mais baús depois. O problema é que pra eles funcionarem, eu vou precisar do dispositivo de remoto de armazenamento. Que é basicamente um controle. Esses são todos os itens que eu preciso pra fazer. Exceto por um que falta. Bola de slime. A questão é, quem é mais hábito correndo? Eu ou eu em cima do parça? Eu acho que eu sozinho corro mais rápido, né? Bom, vamos dormir e vamos sair em uma aventura rapidona atrás de bola de slime. Gente, estou num pântano aqui, aonde nasce slime, logicamente, né? E querendo ou não, os slimes só vão explorar de madrugada. Então, enquanto isso, olha a casinha da bruxa. E olha aqui um mequetrefe. Dá licença. Peraí, tem dois mequetrefe aqui. Eu acho que eu vi dois. Um? Não havia outro? Bom, já que eu vou ter que esperar ficar de noite e ainda é meio dia, eu vou arrumar o que fazer aqui. Então, até lá. Eu estava tentando arrumar linha pra gente poder fazer uma vara de pesca, pescar peixe e adotar o mequetrefe. Mas eu não estou achando. Mas eu achei um portal do leadeiro abandonado com um baú. Aumenta dano causado pelo usuário. E boto. Deixa eu guardar aqui que é um item bom, querendo ou não. Tá. Bom, está de noite. Digamos que... Tem fantasmas. E eles atacam mais de longe do que eu esperava. Outro? Alguma coisa? Uma garrafa de alma. Se eu tomar... Não dá pra tomar. Bom, de qualquer forma, é uma lua cheia. A lua que mais nasce slimes e estamos num pântano. Vamos andar um pouquinho. E se a gente não achar um slime até lá, é só esperar da meia-noite que vai começar a spawnar um monte. Vamos tentar achar uma área mais plana? Que fora esses fantasmas, eu acho que tem tudo pra dar certo. Olha lá! Slime! Ah, então você estava aqui. Tá, é meia-noite, está chovendo e eu estou num pântano que nasce fantasmas. E a lua cheia. O que pode piorar? E deu um trovão da vida real que também está chovendo agora. Mano, quer saber? Eu sou uma mente sábia e eu sinto quando o problema está chegando. Adeus. Vou dormir. Ó, mano, definitivamente não está seguro lá fora. Bom, agora com todos esses itens em mãos, a gente vai ter o controlinho. E com o controlinho conectado aqui, a gente tem acesso a todos os itens. Menos crafting table, mas é só levar uma no inventário, né? Ou tem uma aqui. Essa raiz de rede aqui, ela carrega uma chunk do Minecraft, que é praticamente a nossa casa inteira. Menos o nosso jardim, mas a nossa casa inteira é carregada toda hora. Então não importa onde a gente estiver, os nossos itens vão estar a nosso acesso. Tanto que eu expandi aqui embaixo para caber mais baús. Agora esse passo não vai faltar, né, parça? O próximo passo é fazer um estande de poções. Três pedras e uma vara de blaze, que a gente não tem. Então eu vou pegar e já volto, parça. Tô tão animado que a gente vai ter negrita infinita. Ainda bem que o nosso primeiro passo do plano foi um sucesso e a gente resolveu ele rapidão. Então os próximos eu acredito também que vai ser de boinha de fazer, tá ligado? Bom, já estamos chegando perto de uma fortaleza que tem bem ali. Obviamente, dando pela lava, né? Ah, oi, Gash. Uh, acertamos. E agora é só a gente pegar uma vara de blaze. Pelo que eu tô vendo, bem ali já tem um spawner, ó. Com isso, a gente pode voltar para casa e já vai ter tudo para conseguir negrita infinita. Bom, o nosso controlinho já tá sendo um sucesso, porque eu já pude pegar um pack de pedregulho aqui para a gente subir nessa torre e já tá começando a mostrar que tá sendo só alegria. Tá, estamos na torre. Olá, Wither Skeletons que vão me atacar e me acabar num hit. Olá, olá, olá a todos. Olá, Gash, que acabou de... não? Ah, sim, acabou de morrer. Tome. Tchau. Ó, ó, ó. Ó o PVP, ó o PVP. Tome. Gostaram, né? Gostaram, né? Bom, vamos cair aqui e vamos subir. Como vocês sabem, lá no topo de tudo a gente vai poder encontrar os blazes. E, consequentemente, a gente vai conseguir a vara de blaze. Ali, ó. Conseguimos? Boa. Só mais uma e já tá bom. Minha katana quebrou. Ah, mas conseguimos outra. Boa. Tá, vamos pra casa fazer uma katana nova. Será que eu já consigo usar a katana de diamante? Combate 20, eu já consigo. Katana de diamante, evolução. Aproveita e já faz daqui rapidão o stand de poções. Coloca ele aqui. Faz o pó de blaze. E agora a gente vai dar início à netherite infinita. Primeiro de tudo, eu vou precisar de três areias pra fazer vidro. Então, vamos esquentar elas. Com elas, a gente vai fazer frasco. Com o frasco, a gente vai pegar as garrafinhas da água. Pegar o nosso único fragmento de netherite. E ir atrás de argila, parça. Vamos comigo. Será que tem argila aqui? Acho que isso aqui. Agora a gente vai entrar as quatro argila pra ter tijolo. E ir atrás do parça. Porque quando eu teleportei com o espelho, ele ficou pra trás. Olha ele aí, ó. Boa. Mano, tô tão feliz que tava tudo certo. Senhor Villager, dá licença aqui. Que agora eu vou pegar dois quartzos e misturar com um diamante pra fazer um pesto. Que eu vou misturar com quatro tijolos e uma pedra pra fazer um mortar. Pego o mortar, coloco a netherite e uso o pesto para amassar a netherite. Com isso, a gente vai conseguir um pó de netherite. A gente vai esquentar ele na fornalha. Que engraçadamente, parece muito pólvora normal, né? E agora que esquentou, virou um calcinete de netherite powder. Aí com isso, a gente vai colocar o fungo do Nether nesses frascos. Vamos ter a poção estranha. Que misturada com esse calcinete de netherite powder. Na realidade, não é esse tipo de poção, não. Não é poção estranha. É uma poção comum. Então a gente vai ter que misturar algum ingrediente mágico, como esse daqui de creme de magma. Que normalmente ia ser uma poção jogada no lixo, que ela não ia funcionar pra nada. Assim, o frasco da água, em vez de virar aquela poção estranha e virar uma poção comum. Pra aí sim colocar netherite. Agora tá funcionando. E com isso, a gente vai ter a netherite site. E aqui começa a brincadeira. Mas bom, primeiro, parça. Fica aí, meu amigo. Agora eu vou lá pro Nether. Depois a gente se fala, tá bom? Aqui no Nether estamos. E a nossa bota de andar na lava é muito boa. Porque graças a elas, achamos um baú. Na real, me arrependo. Não tinha nada de útil nele. Bom, de qualquer forma, estando aqui no Nether, as coisas ficam mais fáceis. Porque é basicamente a gente achar uma parte que nessa aqui, olha. Que não tem muita areia da alma. Pode ser aqui mesmo. E agora a gente está na altura 34. O meu plano é descer lá pra altura 10. O mais baixo possível. Estamos na altura 16 e apareceu que encontrei um tesouro. Três pepitas de ouro. Legal, eu acho. De qualquer forma, agora entra a hora da gente usar o nosso grande. Triunfo. A nossa poção. Pra você que não conhece ela, essa poção vai nos possibilitar ter um beacon de netherite. Teria de ser netherite em tudo que a gente quiser. Simplesmente assim, ó. Toma uma poçãozinha aí. E vai começar a aparecer quadrados na nossa tela. E toda vez que a gente for até esses quadrados, digamos que... Olá, netherite. E... Olá, netherite. Sim, é uma poção de 5 minutos que a gente vai estar vendo netherite pelas paredes. Então a simples coisa que eu tenho que fazer agora é só cavar em linha reta. Toda vez que eu ver um quadradinho como esse, eu venho aqui minero. E com isso, gastando 40 segundos na poção, a gente já tem quase uma barra completa de netherite. Olha lá, ali embaixo tem mais. E a parte boa é que a gente não tem uma poção. A gente tem literalmente três delas. Fala se isso não é a coisa mais roubada pra se ter netherite infinita no Minecraft. Boa, achei mais uma ali. Mais várias. Meu Deus, peraí. Vamos nessa aqui primeiro. Tem mais ali. Mas peraí, vamos pegar daqui primeiro. Agora tem duas ali e uma ali. Mano, assim que é bom. Tem que escolher qual que a gente vai atrás. Nesse tempo, a gente já conseguiu literalmente 15 netherites. E a nossa poção ainda tem um minuto e cinquenta. Não, acabei de parar de achar netherite. Tá de boa. É só um cavaleinho reta que já já vai aparecer mais um quadradinho amarelo na minha tela. E vamos ter mais. E isso tudo é com a primeira poção. Imagina quando a gente usar as três. Olha, mais duas, três, quatro, cinco. Bom, a primeira poção acabou e já temos 24 detritos. Mano, imagina após usar todas. Mano, eu vou usá-las aqui. Vou minerar e vamos ver como é que a gente fica. Logo de cara, já posso falar que já vamos ficar duas netherites mais ricos, né? Ou quatro, né? Minha única tristeza é que essa picareta de 2 já já vai quebrar. Devo ter que usar uma picareta normal, mas é melhor do que nada. E temos 28 mineração. O mais engraçado é que toda hora a gente tá ganhando umas pepitas de ouro como tesouro. Eu não me considero um tesouro, né? Mas tudo bem. Enfim, vamos continuar minerando aqui até acabar as outras duas poções. Eita! A gente ganhou um coração de vida a mais e a nossa experiência sumiu. Ah, mas eu acho que a gente ainda tem experiência se foi só um bug porque trocou de dimensão. De qualquer forma, como vocês podem ver, a gente tem literalmente um pack de netherite. Mano, eu tô falando. Mano, estamos bem demais. Temos literalmente um pack de netherite, mano. Deixa eu colocar pra esquentar aqui, né? Que em breve a gente vai fazer a armadura completa, espada, picareta e katana, tudo mais. E vamos atrás de um beacon. Mas, parça, eu cumpri minha palavra. Agora temos um método pra conseguir netherite infinita. Sem falar que com esses fragmentos aqui, a gente é capaz de fazer muitas mais poções. E com isso, com uma pequena super potente, a gente vai poder melhorar muito mais. Para quem já tá ligado, aqui nesse Minecraft diferenciado, a gente precisa de habilidades pra fazer tudo. Como, por exemplo, ali em cima, você pode ver todas as habilidades que eu já tenho. Como, por exemplo, 43 níveis em combate. O que me permite utilizar essa katana. Porque pra você poder utilizar elas tem que ter no mínimo nível 20. E eu tenho nível 40, né? Ou essa calça de diamante que precisa ter nível 40. E eu tenho nível 40. Então, pra minha sorte, eu posso usar ela. Eu tava dando uma olhada aqui nos itens de netherite que existe no Minecraft. E existe vários tipos. E não é só o normal que você conhece. Vocês estão percebendo que todas essas armaduras de netherite, essas ferramentas e escudos, tem algumas cores diferentes, né? Cada uma delas tem um encantamento diferente. Como, por exemplo, eu vou mostrar nos peitorais. Tendo o peitoral de golderite, que aumenta a nossa sorte em dois e faz os piglins atacar a gente. De blazerite, que faz a gente andar mais rápido na lava e não levar dano pra lava também. A de enderite, que faz a gente não irritar endermas e também ficar imortal no void. Nossa, isso é roubado, né? E prismarite, que deixa a gente respirar na água e andar mais rápido nela. A de winter, que é imune a winter. A de aranha, que faz a gente poder subir parede igual uma aranha e também não pegar veneno. A de phantom, que faz a gente não levar dano de queda e também a gente pode pular mais alto. A de pena que deixa a gente andar na água e na lava, dar dois pulos no ar. Nossa, isso é legal. E também leva menos dano. Ou a de naderita corrompida. A gente pede 10% da nossa vida. Essa armadura absorve toda a nossa energia e não dá pra colocar remendo. Por que alguém faria isso? Mas bom, temos a de ultimate, que é simplesmente a mistura de todas as barras boas e uma estrela do Nether. E é dela que nós vai atrás. Levando em conta que cada parte da armadura que a gente pode utilizar, sendo essas quatro aqui, cada uma delas vai usar uma naderita. O único problema é que essa naderita precisa ser a naderita ultimate. Essa naderita ultimate usa 8 naderitas modificadas, que no caso são 8 barras de naderita. E cada barra de naderita usa 4 fragmentos. Levando em conta que a gente vai fazer 4 peças de armadura, então a gente vai precisar de 108 fragmentos de naderita. Fora as outras coisas. A parte boa é que se somar aqui a gente já tem 67, então parte do caminho tá andado. O Lorali, essa cama é minha. Obrigado. Cada vez um villager diferente que vem roubar a minha cama. Eu não entendo. É uma falta de respeito, né? De qualquer forma, deixa eu pegar todo ouro que eu tiver aqui. E com isso já temos 14 barras de naderite. Teoricamente, já dá pra fazer um multimeterite e quase outra quando tiver mais ouro. É, é bastante ainda. Então eu acredito que o nosso primeiro passo de hoje vai ser conseguir mais naderita. A parte boa é que a gente aprendeu no último episódio fazer uma poção de naderita. Então a gente pega os fragmentos aqui. Mistura o potinho, marretinha, naderita. Pronto, pó de naderite. Guarda os dois. Esquenta pó de naderite. Põe água no frasquinho, né? E põe redstone aqui pra fazer uma poção comum. E prontinho. Com isso a gente já vai ter uma poção de x-ray de naderite. Pra quem não viu o último episódio, eu já mostro. Bom, nossas poções estão prontas. E parça, fica aqui porque eu vou pro nader, tá? Agora é só tomar elas, mas não aqui. Aqui é um... Não, aqui não é um local apropriado. Mas tem um baú com diamantes. E aqui com um colar da cruz. Esse colar é extremamente roubado porque funciona assim. Se eu levar dano, por exemplo, um tapa, eu vou demorar quase três segundos pra poder levar outro. Mas entre isso e o meu escudo que me deixa levar três hits sem tomar dano, eu prefiro o escudo. Agora vamos pro local que realmente dê pra minerar. Um pouquinho melhor que isso aqui. O próximo passo não é tão interessante na realidade. A gente toma essa poção. E toda vez que a gente tiver um quadrado laranja como esse daqui, a gente vai até ele. E não importa o que aconteça, a gente tem que chegar até ele. Porque sempre vai ser um bloco de naderite. E essa é a magia dessa poção. Daí quando não tiver, a gente continua acabando reto até aparecer o próximo, né? Mas, boas, a poção dura cinco minutos e a gente tem mais duas delas. Então, bora minerar naderite. Querendo ou não, falta quase um pack pra gente conseguir. Então, eu não tenho nenhum segundo a perder. Gente, eu quebrei um e dropou dois. Como eu tenho um nível de mineração alto, tem chance de duplicar quando eu quebrar sem fortuna. Até porque fortuna nem funciona, naderite. Que sorte. Tá, isso vai adiantar um pouquinho nosso processo, né? Agora não aconteceu. Fiquei quieto achando que ia acontecer, mas tá tudo bem, né? Prontinho. Naderitas esquentando. Falta só mais duas. E eu acho que talvez falte um pouquinho de ouro. É, vai faltar ouro. Ah, eu tenho ouro pra esquentar aqui. Que sorte. Eu não sabia dessa. Prontinho. Temos basicamente 32 barragens naderita. O que nos dá o suficiente pra fazer quatro ultimate elite. Ou três blocos de naderita. Então, esse primeiro passo foi concluído. Agora, o próximo passo é a gente fazer todas as naderitas customizadas. Que são todas essas da primeira linha aqui. A primeira é até que fácil. Pronto, temos quatro barragens naderita de ouro. O único problema é que eu fui dar uma olhada na outra lista de itens. E a gente não tem nada que precisa. Eu acho que a partir daqui o ideal seria a gente sair explorando. E pegando tudo que parecia necessário pra nós. Aparentemente esse bioma estranho aqui não tem nada de útil. Vamos procurar em outro. Tom tá runteron tenta tão tão daron ontão. Tom pra homem. Ó. O que tava sem a armadura. Porque tava fazendo stories e mostrando. Isso aí bem, hein. Conseguimos a primeira ender perda. Por sinal, é um dos itens que a gente vai precisar pra gente conseguir fazer a nossa armadura O outro é pena de galinha. Bom, já temos quatro penas. O ideal seria a gente conseguir ovos pra poder fazer uma minifarm de galinha, porque a gente vai precisar de muita pena. mas muita, mas pelo menos já temos uma endorpeio e as penas. É um começo ou mais galinha. Será que tem ovos? Salve galera, quem sortou ovo? Não, tem várias galinhas, mas não tem nenhum ovo. Bom, eu vou ficar usando por aí e vou voltar aqui depois torcer para que ela se dropar de um ovo. Salve galera. A parte boa é que enquanto isso a gente pode explorar para pegar os outros recursos que são muito que a gente vai precisar. A maioria das coisas que a gente vai precisar a gente usar quatro. Por exemplo, uma barra de anedrita e quatro pérola do fim. Uma barra de anedrita e quatro outros como a gente utilizou. O problema é que tanto para pera quanto para olho de aranha vai oito por crédito. Que no caso, fazendo oito vezes quatro, dá trinta e dois. Como deu para anotar, a gente tem uma boa missão pela frente. Ah, não, esse aqui é linha. Eu achei que era o olho de aranha. Ué, eu vi uma galinha, você vai atacar para você. Esse bicho que ataca a galinha. Doideira, hein? Bom, estamos evoluindo até aqui bastante. Ó, tem uma casa ali que eu não tinha visto. Vamos aproveitar que está de noite e vamos treinar nossos talentos samurais aqui com a nossa super catana. E vamos pegar olho de aranha. Que isso é um dos que a gente vai precisar para fazer a super nederita para a última armadura de todas. A parte boa que por algum motivo que eu me entendo é que nasce muito aranha. Ali é uma vila toda uma casa só. Eu vou lá. Ó, nasceu um boss ali, mas eu não vou enfrentar ele agora não. Ah, por sinal, eu não sei se eu comentei, mas eu estou querendo decorar a casa nessa vila, então eu estou pensando em fazer isso em live, galera. Mas como faz muito tempo que não faço live, eu estou pensando em fazer uma live só para mim, para testar, para depois fazer uma para todo mundo. Bom, de qualquer forma, estamos aqui. Isso aqui é ou não é uma vila? Ah, a vila ali embaixo. Bom, tudo bem, eu não vou dormir nessa vila aqui, porque eu preciso que fique de noite para a gente continuar pegando os recursos. Enderman. Olha para ele. Boa. Sai, zumbi. Pó vim. Pó vim. Foi. Ah, não dropou. Bom, está tudo bem. A gente só precisa caçar mais alguns mobs, como aranhas e endermas. Depois eu acho que vai ficar mais fácil. Porém, uma coisa que eu acabei de ver foi que o meu peitoral quebrou. Então, deixa eu pegar o meu Warhammer aqui, que ele é bem roubado. E vamos ver se a gente acha aquele boss que a gente havia visto. Porque eu vou roubar a armadura dele. Não é o boss, mas está de armadura. Então, rola aí, esqueleto. Dropou? Não. Tá, eu acabei de ouvir um trovão aqui. Para que lado que foi? Bom, não sei. Mas eu achei uma casinha abandonada. Não tem nada. Será que aquilo ali é o boss? Não é muito fraco, né? Ali, estou vendo. Só pegar essa espada aqui na armadura e... Ah, não. Então, tudo isso para trocar só a picareta. Fortuna 5, eficiência 7. Tá, valeu a pena. Tá, se passar um tempo, digamos que interessante. E eu estou no local muito perigoso. Eu vou evitar perder muito tempo explicando as coisas. Mas um dos itens que a gente vai precisar é cristal de prismarinho. Eu não sei se a gente tem nível de natação deficiente para nadar nesse mar. Até agora deu tudo certo. Então, vamos coletar essas lâmpadas aqui para trocar o que a gente precisa o quanto antes. Porque se o boss do Guardian atacar a gente, a gente vai conseguir quebrar nada. Vai ter que esperar muito tempo e isso nem um pouco seguro, levando em conta que eu esqueci de trazer portas para poder respirar embaixo d'água, como vocês estão vendo. Boa, quebrei alguns. Vamos esperar um pouquinho para respirar. A parte boa é que, querendo ou não, fazendo isso aqui, eu vou ganhar nível de natação, né? Para que serve muito bem? Eu não sei. Será que a gente respira mais tempo embaixo d'água? Tá, falta só um pouquinho. A gente precisa de 16. A gente já tem 11. Prontinho. Agora o seu espelho e... Boa, estamos em casa. Mais um tipo de netherite feito. Eu queria fazer o da pena, mas a gente só consegue fazer três. Falta só um pouquinho para fazer um. Falta uma, duas, três, quatro, quatro apenas só. Já o do olho de aranha vai dar um certo trabalho ainda. É muito improvável ter uma galinha aqui perto de casa, né? Bom, querendo ou não, eu tenho uma cela. Eu posso tentar tomar esses cavalos aqui, ver se é rápido. É, funciona, mas não é tão rápido. Vamos dormir, amanhã a gente tenta outra. Mas daqui até que é rapidinho. Gostei dele, tomou feno. Agora vamos sair atrás de itens. Vamos para esse lado agora aqui. Ah, não, gente, estava chovendo. Eu tentei mostrar para vocês a chuva não deu certo. Você come isso? Ah, come, boa. Bom, como vocês podem ver, já passou um tempo legal, até choveu, né? E eu já peguei a maioria dos recursos. Eu notei que esse vídeo que estava meio grande, achei que era melhor ir trabalhar, sabe? Bom, fizemos aqui as quatro netheritas de pena, as quatro de aranha, quatro de phantom, as quatro de ender. E com isso nós temos seis tipos de netherita. Falta apenas duas, sendo elas a de place e a de cabeça de wither. Com essa armadura aqui, eu acho que eu vou ser capaz de resolver esse problema. Então, teoricamente, é só a gente ir para o nether, derrotar um pouco de blaze e ter sorte com o withers. Na real, a gente também vai precisar derrotar quatro wither boss. Eu acho que essa é a parte mais complicada. Mas para ser sincero, eu estou bem confiante. Está sendo um dia mais longo hoje e eu estou me divertindo com esse vídeo aqui. Aliás, eu quero muito aprender a domesticar esses dragões. Eu tenho que ir atrás disso depois também. Mas por agora, vamos tentar focar nossa vida e tentar derrotar alguns blazes. E o primeiro passo para isso é voltar para o nether. Bom, como vocês acabaram de ver, foi muito bicho derrotado. A parte boa é que agora a gente tem muito osso pelo futuro todo. Podemos fazer nossas barras de blaze e nossas barras de wither. Como vocês podem ver, agora a gente tem as oito barras necessárias para fazer a netherite ultimate, que é a mais difícil de todas. Só falta quatro itens que são quatro estrelas do wither. Então assim, como se já não fosse suficiente tudo que a gente passou, a gente vai ter que derrotar quatro deles. Agora que eu me toquei, a gente ganhou tanta experiência fazendo tudo que até reparou minha picareta. Bom, eu vou ser inteligente, eu vou arrumar aqueles locais que a gente pode trapar o wither para poder derrotar ele. Acho que é bem mais prático do que a gente só ficar derrotando ele assim a solta e correr o risco de perder tudo. Então, pera aí. Bom, essa aqui é uma técnica que meu amigo Fanto me ensinou. Funciona mais ou menos assim. A gente faz um corredor bem largo de preferência e bem aqui a gente vai spawnar um wither assim. Tem que esperar o wither vir para cá agora. Toma, boa, foi. Agora, toda vez que eu acertar ele, ele vai quebrar o bloco e eu vou um pouquinho para trás. Foi um pouquinho difícil no começo, mas está funcionando. Olha aí como está a vida dele e tá lá, primeiro wither derrotado. Espera, explosão. Dá um tapa nele para ele vir para trás, porque ele está meio louquinho aqui. Pronto. Boa, foi mais um. Toma, é que... Pronto. Aquele amuleto que eu estou dando repulsão, então eu tenho que vir para cá um pouco, senão não funciona. Tá, estou batendo aqui na cauda dele, mas está servindo. Boa, só mais um. Quer saber, eu vou enfrentar ele cara a cara. Não tenho medo, eu não tenho medo. Eu vou enfrentar ele assim. Yo, mais um wither derrotado. Vamos para casa. E agora a gente simplesmente coloca todas as barras aqui junto com a Nether Star. E aqui temos 4, 1 de Merit Ingot. Simplesmente a barra mais forte do Minecraft. Agora o seguinte, como vocês podem ver, eu já tenho as barras. O processo é muito simples. Eu pego um item de nederita que é fácil de conseguir. A gente tem nederita já e coloca nele e vai virar a nederita infinita. Então vamos fazer isso. Vamos pegar um diamantinho, misturar tudo e tchan. Prontinho, parça. Depois de tanto tempo, mano, até que parece mais fácil conseguir esses itens, né? Depois de conseguir tanta barra da nederita mais difícil de todas, fazer uma armadura de normal foi até que fácil. Entendi. De qualquer forma, eu fiz uma armadura sem ter encantada mesmo. Depois a gente pode ir atrás de encantamentos, porque agora eu quero fazer a Ultimate Elite, mano. Eu quero que vocês vejam eu utilizando ela pra vocês verem que da hora que é. Mano, Ultimate Elite equipada. O que? Eu não tenho nem nível para usar o peitoral, a calça e o peitoral. Quer dizer, chega a ser surreal o fato de eu não ter nível para isso. Mas bom, como vocês viram, já já vou upar o resto que falta, mas só de ter esta armadura, eu tenho todos esses bônus juntos, que são todos aqueles que eu falei para vocês. Então, basicamente, acho que a gente é imune a qualquer coisa. Então, bom, armaduras em mãos, estamos totalmente fortes. Hoje o nosso objetivo passa além da gente poder evoluir o nosso nível de resistência para a gente poder finalmente utilizar a nossa super armadura, que atualmente a gente não consegue nem andar com ela e olha os efeitos que a gente ganha quando coloca lá no corpo. Pelo simples, faz com a gente ser fraco. Então, a gente precisa ficar mais forte para poder utilizar ela. E depois disso também, a gente vai domesticar um dragão de fogo gigantesco. Não é não, parça? É. Então, quem curte Minecraft medieval já deixa o gostei e se inscreve no canal. Em breve vai ter uma live para membros mostrando a futura nova série, gravando algumas coisas dela também, bem legal. E com webcam, vocês vão ver pela primeira vez com óculos na vida. Vai ser legal. O que que apoiar já sabe. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar, na real, é um beacon, um sinalizador. Eu acho que a gente não tem. Então, parça, já acabou o Nether logo agora no início para conseguir essa cabeça de Wither. Fica aí rapidão e eu volto com a cabeça de Wither para matar o Wither Boss, para ter a estrela do Nether. E para quem está se perguntando o porquê da série acabar já, é porque simplesmente a gente já fez tudo o que podia fazer aqui no Minecraft medieval. Quer dizer, a gente vai fazer no caso hoje. Já temos os melhores itens, as melhores armaduras, estamos evoluindo as melhores habilidades. E fora do mau dragão, as duas únicas coisas que a gente não fez foi levar o nosso cachorro, o parça até o nível máximo, que não tem o porquê fazer isso. E também foi fazer encantamento na nossa armadura, que também não faz sentido, levando em conta que a nossa armadura é a mais roubada de todas. E vocês vão ver isso. Deixa eu só derrotar os Wither primeiro. Bom, estamos aqui em um local familiar para algum de vocês, né? Para quem viu o último episódio, a gente veio aqui para matar o Wither Boss. Para quem não está ligado como funciona, é mais ou menos assim. O Enderman, cuidado, tá? A gente vem aqui, spawna o Wither Boss e vem para a caverna e tira essas tochas da mão. Sim, só isso. Espera ele explodir e... Ah, ele quer atacar o Enderman. Ataca eu! Bem tão medroso, bem tão medroso. Digamos que o meu plano era atrair ele para uma armadilha para derrotar ele, mas ele está meio bravo com o Enderman, então vou ter que enfrentar ele na cara a cara. Pá vinha, não tenha medo não. Pá vinha, pera aí. Talvez não vale a pena derrotar ele. Ou vale? Não é melhor derrotar. Eu ia ficar tomando dano do Wither Boss aqui para roubar a resistência, mas ele dá muito mais dano do que eu imaginava, então ia acabar morrendo. Mas bom, com isso, agora a gente pode fazer um sinalizador. E a parte boa é que nem é tão difícil assim. Mano, isso aqui é um diamante? Eu não sei se isso aqui é um diamante que está todo estranho, né? Eu nunca tinha visto esse antes. Eu tinha... Ó, esse ferro aqui é diferente, eu já vi. E esse carvão normal também já, mas o diamante é diferente não. Deixa eu ver aqui. Ah, é diamante, só que ele vem mais. Que da hora. Bom, de qualquer forma, acho que vocês já entenderam onde eu vou pegar os obsidians. Estava pensando aqui a maneira mais fácil de pegar obsidiana. E depois de pensar muito, é só esperar a nossa habilidade de minerar blocos em veia. Aí quando carrega tudo, a gente vai quebrar mais de uma de uma vez. Se vai funcionar bem ou não, a gente vai descobrir. Digamos que eu tenho esperado cinco minutos para recarregar a nossa habilidade de minerar em veias e se fosse para minerar pedra. Era 55, granito 55, ferro 27, platina 27. Mas obsidiana é só uma teoricamente eu vou quebrar esta daqui. E só veio mais uma. Eu esperei muito tempo por isso. Eu estou bem arrependido, para ser sincero. Eu vou minerar normal aqui e vou esperar. Mas se não me engano, o profissionalizador é só três. Então pronto, está feito. Agora a parte boa é que no mundo normal, você tem que dar a fazer um bilhão de caminhadas para voltar para casa. Aqui não, você faz assim, ó. Vem aqui rapidões, cinco areias e voltamos para casa. Está ficando de noitinha já, dá para aproveitar e dormir já. Ah, não, estou ficando de dia, o galo cantando. Acorda, villager, você não viu? Você não, você não viu o cara gritando, não? Acorda. Tadinho. Ah, não está de noite? Tá bom, vai. Mais cinco minutinhos, tá bom? Depois tem que ir para aula, villager. Sim, agora o villager virou o meu filho, gente. Vai para aula, vai para lá. Prontinho, pega os vidros aqui, as obsidem aqui. Estrelinha do Nether e sinalizador. O único problema agora vai ser ligar ele. A gente não tem minério o suficiente. Aí eu tenho duas opções. A primeira é a gente farma esmeralda com nossos amigos villager, que eu acho que vai dar um certo trabalho levando em quantas coisas que eles trocam. E a outra é fazer um bico de ferro ou de ouro com o Nether. Eu acho que um de ferro vai ser melhor. Então, vamos minerar. E olha só que curioso. Como eu tenho um nível de metalurgia até que alto, eu coloquei um pack de ferro para esquentar e estou esperando aqui. Mas veio 11 extras. Aqui também. É, ó, um pack aqui e veio 9 extras. Bem legal, né? Dá para ganhar mais minério do que eu já esperava, então. Bando demais, né, villager? Bom, eu vou esperar aqui. Boa tarde, Andrew. Ah, tchau. Tá bom, né? Seguinte, eu peguei as coisas o suficiente para a gente fazer um bico de nível básico. Assim, a minha ideia era ou pegar regeneração ou resistência, mas nenhum dos dois dá nesse nível. Então vamos fazer mais um nível de blocos. Calma aí. Tá, consegui mais alguns blocos que vai ajudar a gente nisso. Mas como vocês podem ver, vai faltar sete blocos. Vamos resolver isso. Prontinho e resistência. E por algum motivo que eu não sei, a gente bloqueou várias coisas com isso. Bom, agora tendo resistência e tirando essa armadura aqui, a gente vai receber pouquíssimo dano comparado a antes. Se eu equipar um escudo, eu vou ganhar bônus de resistência com essa armadura de ouro também. Agora é só pegar uma fogueira e basicamente ficar nela. Com isso de uma forma devagar, porém efetiva, a gente vai tomar dano, vai comer o nosso pão e vai recuperando vida aos poucos. Obviamente, do nada, eu vou ficar com pouquinha vida, mas ainda vai ajudar. Bom, agora é isso. Eu vou formar muita, mas muita resistência. E bom, agora eu acho que eu posso... Ah, eu ia quebrar o beacon, mas na real não tem o porquê não. Mas digamos que... Tchau, armadura. Agora tá na hora do Lajota PVP dar um upgrade. E agora vamos usar finalmente a nossa armadura de Ultimate Elite. Mano, olha como combina com os nossos escudos. A gente simplesmente tem pulo duplo, velocidade e o efeito de todas as armaduras. Basicamente, se a gente for pro Nether agora, mais ou menos assim, e estarmos na fortaleza do Nether, a gente pode pular de uma altura alta e não levar dano. A gente pode pisar nessa lava. Ah, a gente tem a botinha que transforma ela em magma, né? Que por sinal, agora eu posso tirar. Ah, eu posso usar a botinha da velocidade, porque agora eu posso pular na lava e andar sobre ela, sem usar o artefato. Ah, esqueci, eu sou uma aranha, então eu posso escalar uma parede. Olha o dano que esse porco zumbi me dá. Quebrou todos os meus escudos e com muito esforço ele me dá um coração de dano. Ah, e eu derrotei ele numa só. Isso porque eu utilizo um artefato que quanto mais eu apanho de um mob, mais dano pra ele eu levo, senão nem dano eu ia estar levando. Aqui tem o esqueleto do Wither. Se ele me atacar, amigo, aqui, ele me dá dano, mas eu não levo o efeito de Wither. Agora, o porquê eu não consegui quebrar esse bloco aqui, eu não sei, na realidade. É a picareta, talvez? É, a picareta é tão rápida que não dá. Ah, eu esqueci de falar. Eu posso olhar no olho do Enderman. Ele não fica bravo. Bom, acho que vocês entenderam, né? Basicamente, vantagens é o que não falta. A única coisa que essa armadura não nos permite é voar. E aí que entra o olho de tomar um dragão. Mas já que eu vou tomar um dragão, eu não vou tomar um dragãozinho qualquer. Eu vou tomar o dragão mais forte e perigoso de todos. E pra isso, a primeira coisa que eu vou precisar é de muita carne cozida. Porque é o item que a gente vai entregar pra ele. Esse dragão poderoso que a gente vai domesticar, parça, funciona assim. A gente primeiro tem que derrotar ele. E quando ele estiver fraco, a gente mostra respeito pela batalha entregando comida. Obviamente, eu vou levar o parça comigo, né? O parça não vai lutar com ele porque eu não quero que o parça se fira. Mas, isso é legal. Bom, vamos começar a pegar nas carnes. Bom, esse dragão, por algum motivo que eu não entendo, ele gosta muito de comer carne cozida. Olha, vai, então. Carvão, uma fornalha e carne, né? Peraí, na real, o nosso sistema de baú, ele tem um junk loader. Que deixa a nossa base 24 horas carregadas. Vem pra cá, parça. Então, na real, o mais inteligente seria colocar as carnes pra esquentar essa fornalha aqui e largar, né? Então, agora é só achar muitas, mas muitas vaquinhas. Só que tá de noite, pra gente não passar perto, não que eu vá passar perto pros monstros agora, né? Mas só pra não ficar nada me atrapalhando, vamos dormir, a gente vai te dia. Uma coisa que eu notei é que agora que a gente tá com tanto nível de agilidade, essa armadura boa, é que a gente simplesmente tá mais rápido do que andando de cavalo. Ou do que andando em cima do nosso, do nosso parça aqui, né? Que dá pra montar ele também. Vamos enfrentar esse dragão pra ver como a gente tá se lidando com isso agora? Ah, foi fácil. Depois dá pra gente fazer uma katana de nethery, tá pra pensar, né? Sobrou umas nethery no baú. Eu não sei da ideia, vamos fazer assim. Tá vendo alguma vaca, parça? Olha isso, eu acho que é um ladrão. Ele tava atrás de uma árvore aqui andando do nada. Ele não pegou nada, meu. Parça, que estranho. Ali, ó, ali tem uma vaca. Olha, esse dragão poderia aceitar comer outro tipo de carne, né? Ah, aqui é perto de casa, essa árvore que a casa é pra lá, ó. Não dá pra ter um baú por aqui? Nossa, mas só tem traia no baú. Ó, mais um. Ele não dropa nada mesmo. Por sinal, eu acabei de ouvir várias explosões. Porém, eu não imagino que possa ser nem aonde. Bom, mas ali tem um portal e pode ter alguma relíquia, pelo menos. É? Tem não. Bom, sinto eu que coisas boas estão pra vir. Porque a gente tá num bioma roxo e roxo é a melhor cor do mundo. Nossa, facilmente podia morar aqui, né? Se eu soubesse desse lugar, eu tinha feito a nossa casa aqui, com certeza. É tudo muito mais roxo do que deveria ser. Assim que eu gosto. Olha, já temos um pack quase de carne. Eu acho que não precisa de mais não, na real. Ô, mas sério, que lugar lindo. Bom, parça, vamos pra casa. Será que o parça vai vir também? Ah, o parça veio, só que ele ficou aqui fora, ó. Cala aí, parça. Tá, vamos dividir as carnes em dois. Consegui mais uma no caminho. Bom, pode ficar brincando aí, então, parça. Agora você tem que esperar esquentar todas essas carninhas e ir caçar o dragão. Bom, agora que já temos todas as carnes esquentadas, que é bastante, por sinal. Vamos fazer umas barrinhas de ouro. Fazer uma netherite. Fazer um graveto com linha, pra virar uma katana. Pra depois virar uma katana de netherite. Agora a gente tem a espadona top. Próximo passo é deixar o parça aqui. Porque como a gente vai atrás de um dragão super selvagem e perigoso, não vale a pena levar ele. Porque existe o risco dele morrer. Agora é só a gente encher alguma montanha alta e ter sorte. E isso vai demorar. Bom, eu tenho duas notícias. A primeira é que a gente encheu uma mansão. A segunda é que ele tá pegando fogo. Eu ia pra mansão, mas já que ele tá pegando fogo, só pode significar uma coisa. E essa coisa é dragão. Eu já encontrei alguns tipos de dragão no caminho, mas não era o que eu tava procurando. Vamos ver se agora a gente vai ter a grande sorte. Tá, ele destruiu alguns mobs. Tem que seguir o raço de fogo, né? Que é pra onde ele vai tá. Ó, tem um dragão ali pegando fogo, mas não é aquele. Eita, ele foi até derrotado. Ele é um dos dragões mais fortes, por sinal, tá? Aquele que foi derrotado. Ali, ó. Vem cá, medroso. Brota aí. Vem, PVP. Vem. Vem se tiver coragem. Cola aí. Aí, ele veio. Boa. Ó, a parte boa é que graças a minha super armadura eu não levo dano pra fogo. E agora começa a minha batalha contra o dragão mais forte. Você pode tentar o quanto quiser jogar fogo em mim. Você não vai me afetar. Derrotamos. Simplesmente derrotamos o dragão mais forte. E agora, após dar umas carnes pra ele, nós domamos o dragão mais forte. Olha a barra de vida dele. Pra vocês terem ideia, esse dragão tem muita mais vida do que eu e força. Se eu não tivesse com a melhor armadura de todas, eu nunca ia ser capaz de chegar perto dele. E agora, com a nossa incrível força, a gente derrotou. Então, podemos voar até nossa casa. E olha aquela mansão ali. Vamos tacar um foguinho, né? Por que não, né? Agora, a gente tem um dragão de fogo o mais forte de todos. Então, testar, né? Só pra ver. Vai, dragão. Taca fogo em tudo. É. Agora, finalmente, eu acho que a gente é a criatura mais poderosa desse mundo. Não existe nada que a gente não tenha ou que a gente não possa fazer. Olha a nossa força. Bom, a nossa casa tá 2 mil blocos daqui. Vamos ver quanto tempo demora pra gente chegar nela voando agora. Olha o barulho das asas do nosso dragão. Podemos voar acima das nuvens, planar. E também, obviamente, podemos tacar fogo enquanto a gente voa. Mano, esse é o jeito mais rápido de andar. Sur-re-al. Domamos um dragão de fogo. Agora, já podemos começar a ver nossa casa. Bom, vamos botar nosso dragão no nosso jardim, né? Por que não? Olha o nosso dragão batendo nele pra gente. Pronto. O dragão sentado, parça aqui. E é com isso que eu declaro que nós somos os mais fortes do Minecraft Majorval. Muito obrigado pra quem viu até aqui. E essa série acaba agora.